Olá, boa tarde. O meu nome é Carlos Catalão. Eu trabalho, moro aqui no Pavilhão do Conhecimento há muitos anos, desde que começou. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão aqui e que vieram neste fim de tarde para um debate que será certamente bastante instrutivo e interessante. Queria agradecer a equipa da Ciência Viva, que torna isto tudo possível, muito especialmente o David Marçal e também o João Monteiro e toda a comunidade cética, os investigadores e investigadoras que vão estar aqui para nos ajudar neste debate. E eu vou só dizer umas breves palavras, olhando para esta questão no ponto de vista da comunicação da ciência, no ponto de vista da cultura científica, visto que é isso o território onde eu e a Ciência Viva nos situamos. Ora, eu gostava para isso de trazer um... não há nada como trazer casos concretos e exemplos. Eu gostava de falar, por já, do problema da vacinação que nos últimos meses, nos últimos dias, tem de alguma forma invadido os média. Todos nós sabemos e temos acompanhado isso desde o navio da cientologia, que foi de alguma forma arrastado, até ao surto, ao ressurgimento do surto de sarampo nos Estados Unidos, até às propostas do governo alemão de fazer multas de 2.500 euros para pais que não vacinem os seus filhos. Portanto, nós estamos aqui perante factos muito, muito, muito concretos e perante preocupações. Estas preocupações são da Organização Mundial de Saúde. Porque se forem ao site da Organização Mundial de Saúde, verificam que colocaram entre as dez principais ameaças à saúde a nível mundial, ao lado do HIV, ao lado do Évola, aquilo que consideram a vacinação hesitation. Portanto, é um problema que, evidentemente, se traduz em saúde e que se traduz também economicamente e há, certamente, quem possa fazer os cálculos do que é que isso representa para os orçamentos dos países. Portanto, face a estes factos, a questão é como é que a comunicação de ciência se situa relativamente a isto. Ora, naturalmente, faz parte da sua missão promover a cultura científica, porque é com a cultura científica que se pode evitar o ressurgimento de questões como estas e que se manifestam em muitas e variadas domínios, como a questão da alimentação ou da cosmética ou na saúde em geral. Eu gostava, parece, de evocar muito rapidamente um edital do ano passado de março, da Science News, que diz o seguinte, diz que um dos grandes problemas da comunicação de ciência face a este aspecto é a tendência para confrontar aquelas pessoas que são céticas da ciência, confrontá-las com mais dados, com mais factos, na esperança que assim modifiquem a sua opinião e que vejam a razão. Ora, de alguma forma, a investigação tem provado que pressionar as pessoas para mudar de atitudes e mudar de valores dessa maneira ou de qualquer outra forma de pressão tem um efeito muitas vezes contrário. Quando as pessoas são confrontadas com este tipo de pressão, têm tendência a ser defensivas e têm tendência a ir procurar outros factos e outras evidências para fundamentar as suas próprias opções e as suas próprias visões. Portanto, o problema que esse edital focava é o desafio à comunicação da ciência, é como é que consegue acomodar as opiniões contrárias. Como é que consegue gerir esta relação? Porque não chega, de modo algum, fazer a denúncia, por muito importante que ela seja, é preciso conquistar as pessoas. E a propósito disso, depois de ter lhe decidido e tal, quase que por coincidência, na Public Understanding of Science deste mês, que é uma revista científica sobre o entendimento público da ciência, sai exatamente um artigo sobre como é que os fatores de civilidade no debate e a credibilidade das fontes e a credibilidade de quem fala têm influência sobre a decisão das pessoas em levar os seus filhos à vacinação ou apoiar medidas políticas que vêm no sentido de controlar essa situação. E aquilo é bastante interessante porque é feito nas redes sociais, é a partir de um vídeo que é colocado no Facebook e que tem um conjunto de comentários, alguns comentários pró, comentários contra, alguns polidos, outros não polidos. Acho que não vale a pena estar aqui a traduzir o que é que esta polidez quer dizer. Tem a ver com não insultar, tem a ver com respeitar as opiniões contrárias, tem a ver com não ter arrogância na forma como dialogamos. O estudo, de alguma forma, demonstrou, para modelos de equações estruturais, a influência desta dimensão de polidez no debate. Portanto, aquilo que a comunicação de ciência tem que enfrentar é ser criativa no ponto de vista, não só do debate sobre essas questões, mas da forma de acomodar outras opiniões. E é esse desafio que eu gostava, então, de deixar às pessoas depois. Obrigado, José Vitor. Boa tarde, obrigado por terem vindo. O meu nome é David Marçal. Eu vou só contextualizar muito rapidamente este ciclo de debates. Portanto, a ideia para o nome deste ciclo vem de uma frase de um médico e desmistificador de pesadociência chamado Ben Goldacre, que é um autor de um grande livro, best-seller mundial, que se chama Ciência da Treta. Ele escreveu lá nesse livro, assim, posso perfeitamente encarar os cosméticos caros e outras formas de charlatanice como um imposto especial que as pessoas que não compreendem a ciência cobram a si próprias. E foi esta ideia do imposto especial que as pessoas que não compreendem a ciência cobram a si próprias que deu um mote a este ciclo de debates. E o imposto não é só dos cosméticos. Hoje vamos falar da alimentação. No segundo debate, dia 23 de maio, será então realmente dedicado aos cosméticos. O terceiro, a 30 de maio, terá como tema a venda em farmácias. Ou seja, aqueles produtos sem receita médica que nós podemos comprar em farmácias e cuja eficácia nós não sabemos muito bem qual é. Será sempre às quintas-feiras e são todos temas acerca das quais circula alguma informação falsa ou desinformação que nos pode fazer tomar más decisões, ou comprar coisas demasiado caras, ou coisas que não precisamos, ou até coisas que nos podem prejudicar. E também são conferências céticas, ou seja, inscrevem-se numa atitude do ceticismo científico, que significa em querer saber porquê. Que fundamentos, que provas existem para uma determinada alegação. Dizem que isto funciona, porquê. Dizem que isto me faz mal, porquê. Em todas as sessões nós teremos três oradores, com os quais faremos um debate acerca destes temas, acerca do tema de cada sessão, e no final um outro interveniente, um quarto interveniente, irá mesmo discutir os custos económicos das más escolhas no âmbito do tema em debate. Também é preciso dizer que este ciclo é organizado em parceria com a comunidade cética portuguesa, cuja disponibilidade e entusiasmo eu agradeço. Está aqui a sua Presidente, Diana Barbosa. Também agradeço ao público, com quem contamos como parceiro de média, e também quero deixar um agradecimento especial a todos os oradores e ao moderador pela disponibilidade. Passo agora a palavra ao José Vítor Malheiros, que irá moderar e conduzir esta sessão. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde. O meu microfone já está a funcionar. Olá a todos. O meu nome é José Vítor Malheiros, vou ser o moderador deste debate. Temos três oradores, três pessoas neste painel, mas esta cadeira que está vazia aqui, vai ser ocupada também. Temos o Vítor Hugo Teixeira, Mariana Couto e Ana Luísa Ferreira, que estava no Porto, teve um problema com o avião, já deve ter aterrado aqui assim no aeroporto da Portela, mas vem a caminho daqui do pavilhão e virá ocupar esta cadeira. Vamos começar por uma intervenção do Vítor Hugo Teixeira. O Vítor Hugo Teixeira é professor da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto e nutricionista do Futebol Clube do Porto. Penso que é uma informação que se sobreporá a todas as outras, que passará a ser o nutricionista do Futebol Clube do Porto para todos os efeitos. E é também autor de um livro, 50 Super Alimentos Portugueses. Em seguida, teremos uma intervenção da Mariana Couto, que é professora da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, é emergologista, portanto é uma especialista de amergias. E Ana Luísa Ferreira, que eu vou apresentar já, apesar de não estar aqui, que é da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica, e que trabalha em emergias alimentares. Eu dava desde já a palavra ao Vítor Hugo Teixeira. Todos os apresentadores trouxeram apresentações de vídeo com PowerPoints. Nós temos aqui, sim, se quisermos ficar aqui, temos aqui assim para ver. Mas vocês verão daí. Vítor Hugo Teixeira, dou-lhe a palavra. Muito obrigado. Se quiser passar. Muito obrigado. Quero cumprimentar os meus colegas de mesa, quero cumprimentar todos os que estão aqui presentes, e quero agradecer muito o convite que me foi feito para estar aqui, e felicitar-los por esta iniciativa, que espero que seja replicada noutras cidades, porque, de facto, nós estamos a precisar de informação de qualidade e credível, porque, como nós estávamos a falar antes, este paradoxo de termos acesso a muita informação nem sempre se traduz em conhecimento. Pediram-me para falar sobre alguns mitos de alimentação. Eu vou só introduzir os tópicos que podemos depois discutir a seguir. Não vou fazer uma apresentação muito exaustiva. E, quando eu comecei a pensar em alguns dos tópicos que podia trazer aqui, de facto, começaram a saltar muitos que eu poderia falar, porque a nutrição é uma das áreas das ciências da saúde que mais questões associadas ou mitos associados têm. Mas, na impossibilidade de falar de todos, eu tomei a liberdade de escolher alguns, e eu vou introduzir esses tópicos para depois podermos discutir, mas de forma muito breve. O primeiro são as dietas de detox, que penso que já todos ouviram falar das dietas de detox. Temos aqui o exemplo de um livro, basicamente, que diz, ou prometem emagrecer, de ficar com a pele mais radiante, eliminar todos os quilos de toxinas que nós vamos acumulando, pelas asneiras que fazemos, e pelas péssimas escolhas alimentares que fazemos. E eles tentam resolver esse problema. E a solução é muito diversificada, mas passa por, em esquemas de um dia até três, quatro semanas, termos um padrão alimentar constituído, basicamente, por sumos detox, chás, alguns vegetais, alguns multivitamínicos. É engraçado, tenho a palavra na Igreja da Centrologia, porque também fazem estudos com detox, com um resultado maravilhoso. Em 30 dias, conseguiram aumentar o QI em 6.7 pontos. Dá para ver quão baixos começaram. E, de facto, prometem muitas destas coisas, claro, sempre com uma atriz, Drew Barrymore, e com o famoso Dr. Oz, que está metido também em todo este tipo de alegações. O que alegam é, então, melhorar todos estes aspectos à custa. Fazer o trabalho que o fígado e os nossos rins costumam fazer. Portanto, não sabem muito de fisiologia humana. E vendem-nos esta ideia de que nós vivemos rodeados por muitos químicos, que não conseguimos eliminar e que os acumulamos, e precisamos de uma ajuda externa. O que é que nos diz a ciência sobre isto? Eu trato só um resumo, umas conclusões, é impossível pôr tudo, e diz que não há nenhuma evidência credível que suporte as dietas detox, quer para emagrecer, quer para eliminar aquelas toxinas. Na verdade, para emagrecer, até podem, de facto, emagrecer. E a maior parte das pessoas escolhe-nos para emagrecer. Porque são regiões alimentares com uma instância energética muito, muito baixa. Muito, muito baixa. É evidente que promovem um emagrecimento a curto prazo, que normalmente se vai depois refletir num reganho desse peso. Tem uma parte boa, que é que são... Eu não me importo nada que, em vez de comerem sopa, que bebam vegetais frios, num sumo. Se for para comer mais hortofartículas, eu, enquanto torcinista, fico contente. Agora, fico triste é quando eliminam muitas coisas que podem ser interessantes. Poder-se é pensar que era inóquo, mal não fazia, mas já há casos de mortes por pessoas que recorreram a dietas detox. Quase sempre por hiponatrémia. Depois temos outra, também, que é a dieta paleolítica. A premissa é muito simples. A premissa é que os nossos genes pararam de... O nosso genoma não se altera nos últimos 10 mil anos, cristalizou, e não está adaptado para os alimentos que nós temos ao dispor hoje em dia. Portanto, a nossa alimentação não é compatível com o nosso genoma, porque este parou no tempo dos caçadores-coletores. Portanto, nós deveríamos comer aquilo que os caçadores-coletores comiam. As premissas em que assenta a dieta do paleolítico são frágeis. Primeiro, assumem que os alimentos que nós temos disponíveis hoje em dia, que são os mesmos que tínhamos naquela época, o que não é verdade. Por exemplo, a planta da mostarda deu origem a 6 compostos vegetais diferentes hoje em dia. Portanto, aquilo que nós temos disponível para comer hoje é diferente daquilo que tínhamos naquele tempo. Depois, também parte da premissa errada de que o nosso genoma não se alterou, o que não é verdade. Senão, nós não víamos olhos azuis nas pessoas. Porque é mais recente do que isso, esta alteração. Ou outra, ainda mais importante, que é o gene da persistência da lactase, que é a enzima que permite digerir a lactose que está presente no leite, que também é mais recente do que isso. E foi, provavelmente, a mutação genética mais importante para a descendência em termos de ganho de fertilidade. A dieta do paleolítico assenta num grande consumo de carne, de produtos vegetais, e elimina por completo as luminosas, os cereais e os laticínios. E um dos grandes problemas que está associado a esta dieta do paleolítico é uma menor ingestão de cálcio. Que é exatamente o que nos diz a evidência que nós temos hoje em dia. Está muito pouco estudada e está muito sobrevalorizada nos médias. Neste momento, o número de estudos com a dieta do paleolítico é muito escasso, não nos permitirá conclusões com muitas certezas e alerta para o problema do cálcio. É evidente que vocês podem estar a lembrar-se de outras fontes alimentares de cálcio que não há os lácteos. Eu relembro que em Portugal 60% do cálcio que nós ingerimos tem origem nos lácteos e 40% no leite. Claro que há outras fontes alimentares de cálcio. E nós vemos isso muitas vezes referenciado. E dizem-nos muitas vezes alimentos mais ricos em cálcio que o leite. Como os espinafres. O que é verdade. E alimentos cuja absorção de cálcio é superior à do leite. Como por exemplo os brócolos. Brócolos. O que também é verdade. O que não é verdade é que os mais ricos têm a maior absorção. Aqueles que têm mais cálcio têm uma absorção reduzida. Os que têm uma absorção maior têm pouco cálcio. E nós precisávamos de ingerir 1,3 kg de espinafres para equivaler a uma chave na do leite. Ou 380 gramas de brócolos aproximadamente. Por mim, fantástico. Tudo bem. Desde que tenham essa consideração. Claro que depois também temos o mal da fita. Que é o leite. Porque ouvimos coisas hoje em dia como nós somos a única espécie que bebe leite. O que não é verdade. Há mais espécies a beber em leite. E muitas não bevem porque não conseguem conduzir e comprar. Mas não corresponde à verdade. Ouvimos dizer que o leite está cheio de antibióticos. O que também não corresponde à verdade. Não teríamos queijo nem iogurte feito a partir desse leite. Ouvimos dizer que está cheio de hormonas. nomeadamente IGF-1. A nossa saliva tem mais IGF-1 do que o leite. Tínhamos que beber um litro e meio de leite para ter 0,25% da quantidade máxima recomendada de estrogênios. O ovo tem 3 mil vezes mais. E o ovo tem uma grande imagem social. Eu convido-vos a contratarem o marketeer do ovo e a despedirem o marketeer do leite. Porque a evidência e a imagem social são muito disparos. Mas, em resumo, o que nós encontramos em relação ao leite é a diminuição de doenças cardiovasculares, de alguns tipos de cancro, cancro da mama e do cólano, aumento do risco provável do cancro da próstata, e começou todo o celeuma daqui, diminuição do risco de diabetes médicos, tipo 2, e por aí fora. E poder-se pensar... Os homens ainda poderem pensar mas eu prefiro cancro do cólano ou da próstata. Quanto às mulheres, é fácil decidir, não é? A cancro da próstata não terão. Mas, mesmo assim, para os homens é mais compensador a diminuição de risco de outros tipos de cancro do que o provável aumento de risco do cancro da próstata. Outra das dietas envolve a dieta de pH. Qual é que é o princípio da dieta de pH? É que nós temos uma alimentação, hoje em dia, muito rica em alimentos que acidificam o nosso organismo. Nomeadamente, carne, peixe, cereais. E temos uma ingestão muito baixa de alimentos que o alcalinizam. Principalmente os vegetais. As premissas da dieta do pH estão erradas em alguns parâmetros. Nomeadamente, na nossa impossibilidade de alterar, ainda bem, o nosso pH fisiológico no sangue tem que andar entre 735 e 745. Sair desta zona é um mau sinal. Nós não conseguimos mudar o pH do nosso sangue para a nossa alimentação. Conseguimos mudar o pH da urina com aquilo que nós comemos. O que só indica que os nossos rins estão a fazer o trabalho deles em eliminar aquilo que acabaram de ingerir. Nós somos seres homeostáticos e temos os rins, os pulmões, a fazerem este serviço de manterem o pH em cada um dos locais dentro daquilo que é recomendado. A parte boa da dieta de pH é que incentiva a comer mais vegetais. Até aí, tudo bem. Agora, não podemos esperar aquelas maravilhas que lhe são atribuídas e, como aqui dizem, a promoção da dieta alcalina ou da água alcalina, nomeadamente, da prevenção de cancro, porque estas coisas que nos atiram, que o cancro não prolifera num ambiente alcalino, só num ambiente ácido. O que não é verdade, o cancro pode acidificar o meio ali, naquele local. Não é o inverso. Mas é uma das formas de meter cuidado às pessoas. Dois minutos. Dois minutos. Portanto, agora mantenho a velocidade e fingo que não é nada, não é isso? Depois temos a questão de organismos geneticamente modificados. Também temos algum receio. Estão mais do que estudados, temos mais de 25 anos de pesquisa a mostrar-nos que, de facto, não tem o risco acrescido em relação aos alimentos que não foram geneticamente modificados. E temos que ver também o efeito ecológico desta produção. A quantidade usada de pesticidas diminuiu quase 10% desde que se começaram a usar estas técnicas. Em 2013, estas técnicas permitiram diminuir as emissões de gases de estufa equivalentes a 12 milhões de carros. Outros dos produtos que também têm um grande enlã são os produtos orgânicos. E o que é que nós podemos dizer? O que é que a ciência diz em relação aos produtos orgânicos? Não têm mais vitaminas e minerais, mas parecem ter um pouco mais de compostos fenólicos. O que faz sentido? Porque, de facto, os compostos fenólicos são produzidos pelos alimentos com defesas naturais contra os ataques. E parecem ter um bocadinho menos de cadmio do que os outros. Mas as diferenças não são muito significativas e nós temos que fazer recomendações alimentares que todos possam fazer, todos possam comprar. E os alimentos orgânicos, na maior parte das vezes, são muito mais caros e não estão acessíveis, provavelmente, para todos. Depois temos o famoso óleo de coco, também uma panaceia que serve a tubo. É uma estrapelação de alguns compostos que foram extraídos do óleo de coco, mas, ao melhor do conhecimento, também se exagera bastante em termos de marking com os efeitos do óleo de coco. Não é verdade que emagreça. Não é verdade que melhore o nosso perfil lipídico. Provavelmente é melhor das gorduras saturadas, mas não se porta tão bem como as gorduras insaturadas e depois podemos discutir isso. Temos a dieta do sangue, em que cada um... A alegação é que cada grupo sanguíneo deve ter uma alimentação própria para reduzir o risco de doenças. Só há dois estudos sobre isto. e o que encontraram foi passar a fazer uma alimentação mais adequada melhorou independentemente do grupo sanguíneo. E, por último, e provavelmente era aquele que precisava de 15 minutos, chamamos o glúten, que é o vilão dos dias 2. Nós sabemos que os doentes celíacos têm que o evitar porque têm uma doença imunológica, têm uma participação genética, que, quando entram em contato com o glúten, desencadeiam um ataque às suas velocidades intestinais, diminuem a sua absorção e, evidentemente, têm que o eliminar. Ou quem tem alergia ao glúten também têm que o eliminar. Mas nós estamos a falar de uma entidade diferente. Estamos a falar da sensibilidade não celíaca ao glúten. que ninguém sabe muito bem o que é. Aliás, é uma das recomendações até de um grupo alemão, uma cidade alemã da alergologia. É uma entidade que nós ainda não sabemos muito bem o que é porque o diagnóstico é por exclusão. Se não é isto nem aquilo e tu dizes tem isso, tens isso, provavelmente é sensibilidade aumentada ao glúten. 15 minutos. O número de pessoas que podem ter estas circunstâncias é muito reduzido. E depois há uma coisa muito interessante. É quando fazemos testes de desafio do glúten, cerca de 20, 25% das pessoas, quando se lhes dá glúten, elas dizem eu estou pior. Mas quando se dá o placebo, sem nada, 40% diz que está pior. Portanto, o problema destas dietas é eliminarem muitos alimentos que são saudáveis, como os cereais integrais, fruta, leguminosas, peixe e remendarem o consumo de outros que estão associados ao aumento do risco de doença. Porquê que isto acontece? Eu acho que o problema está nos livros. Há livros a mais. Qualquer um escreve um livro. Aliás, até nós escrevemos um livro a dizer que havia 50 superalimentos. Não há superalimentos. Nós estávamos a ser irónicos. Os superalimentos que nós falamos eram o alho, o azeite e por e fora. São aqueles que nós já comprávamos, por amor de Deus. Não temos que os mandar à vida avião de nenhum sítio. Agora, há estes livros que a procura também existe. E aqui eu fiz uma pesquisa destes termos no PubMed e no Google. Portanto, um sítio de pesquisa médica, científica, ou numa plataforma de pesquisa online. E vocês podem ver a divergência entre o interesse e o número de artigos publicados em cada uma das temáticas. aquele que tem mais artigos publicados não é o mais pesquisado de todos. O que é que nós temos que fazer? Criar grupos de defesa da verdade científica. E na nutrição nós estamos a fazer isto. Começámos a criar um grupo chamado Make Nutrition Great Again. Eu sei que a origem não foi boa, mas nós melhoramos isto. Make Nutrition Great Again. Não são estes, são cada vez mais. Temos pessoas aqui no público que fazem isto também. E nós, quando vemos a alma a geneira, temos que dizer algo. Eu já passei aquela fase romântica que achava que a estupidez se auto-extinguia. Mas não. Propaga-se. Muito obrigado. Muito obrigado. Mariana Couto, tem a palavra. Boa tarde a todos. Obrigada pela vossa presença. Cumprimentar os membros do painel e também agradecer muito o convite para estar aqui hoje. Eu sou imunolergologista, como já foi dito. Trabalho no Porto, maioritariamente, com alguma colaboração aqui com a Clube Descobertas em Lisboa. E eu estou ligada à investigação já há vários anos. Sou uma fervorosa adepta da medicina baseada na evidência e tento sempre seguir estes preceitos. e então o meu papel aqui hoje é desmistificar algumas ideias e clarificar alguns conceitos médicos para podermos falar todos a mesma linguagem quando falamos de reações alimentares. Antes de mais, definir aquilo que é uma reação adversa alimentar. E uma reação adversa alimentar é qualquer resposta clinicamente anormal que se relacione com a ingestão, contacto ou inalação de algum alimento, seus derivados ou aditivos. Portanto, como veem, é um chapéu enorme. Portanto, cabe aqui um montão de coisas. Quantas pessoas estão atualmente afetadas por reações adversas alimentares? O número também é enorme. Estima-se que 20% da população nos países ocidentais tenha pelo menos uma reação adversa a alimentos. Isso significa uma em cada cinco pessoas. Portanto, olhem à vossa volta, contem cinco e é expectável que pelo menos uma seja de alguma forma tenha algum tipo de reação alimentar. Sendo que provavelmente aqui hoje há um viés porque há mais pessoas interessadas no tema. Portanto, se calhar até há mais pessoas, mas numa amostra aleatória da população será expectável em países ocidentais encontrar uma em cada cinco pessoas com reações adversas a alimentos. E isto porquê? Porque o nosso padrão alimentar tem-se vindo a alterar e com isso temos vindo a alterar aquilo que se chama o microbioma intestinal, ou seja, as bactérias que vivem connosco. E aquele ditado que diz diz-me com quem andas dir-te-é quem és neste caso é muito verdade. Quem anda connosco vai ditar muito do comportamento que nós temos em relação aos alimentos. Claro que também há uma base genética para isto, mas a base genética não explica do todo aquilo que tem sido o crescimento exponencial nos últimos anos. E portanto, há muito de ambiental nisto e tem muito a ver com o nosso estilo de vida atual e com o nosso padrão de alimentação atual. Porquê que vale a pena falar nisto? Vale a pena falar nisto porque não só é um número assustador, são muitas pessoas que estão afetadas, mas também porque isto nos gera vários problemas. Gera vários problemas no sentido em que as pessoas que estão realmente afetadas pela doença podem sofrer, no caso das alergias, reações muito graves, eventualmente fatais. No caso das intolerâncias, são sintomas significativos que afetam muito a qualidade de vida das pessoas. Mas sabemos que os estudos juntos nos mostram, a Vitor Hugo já falou nisto, que a prevalência é aparentemente muitíssimo superior àquilo que realmente conseguimos provar depois de testar estas pessoas. Os estudos mostram-nos que uma grande porcentagem das pessoas que se autodiagnostica e que tem a percepção de ter alguma reação alimentar, na verdade, quando verdadeiramente estudada pelos médicos, apenas uma pequeníssima porcentagem tem realmente algum problema. E se chega realmente a algum diagnóstico, isto gera naturalmente também alguma descredibilização e gera algum desinteresse da comunidade médica. E isto é um problema para as pessoas que realmente sofrem destas condições médicas, mas é também um problema para aquelas pessoas que se autodiagnosticam e a Ana Luísa vai falar-nos sobre isto, qual o perigo de a pessoa iniciar dietas de evicção não baseadas num diagnóstico médico. Portanto, vamos voltar a este grande chapéu das reações adversas a alimentos, portanto, qualquer reação clinicamente anormal que se instala por contacto, ingestão ou inalação de um alimento e é fácil perceber que logo à partida vamos ter que dividir isto em dois grandes grupos. As reações tóxicas, que são aquelas que ocorrem por contaminação, por bactérias, por toxinas, são fáceis de perceber porque são sempre várias as pessoas envolvidas, quase todas ou todas as pessoas que ingeriram aquele alimento vão ter os mesmos tipos de sintomas, são sintomas de intoxicação, é fácil. Mas depois temos as reações não tóxicas e é sobre essas que vamos falar maioritariamente. As reações não tóxicas são também chamadas reações de hipersensibilidade e isto significa que aquele organismo é mais sensível que outro e por definição a hipersensibilidade é a ocorrência de sinais ou sintomas que são objetivos, que são reprodutíveis e isto é fundamental. Sempre que a pessoa ingerir o alimento tem os mesmos sintomas, se não ingerir não tem sintomas. E devido à exposição a um estímulo que é numa dose tolerada pelos outros. E isto é fundamental também de percebermos porque se eu como uma laranja e várias pessoas comem uma laranja e eu tenho sintomas e as outras pessoas não têm, elas toleram essa dose e eu não tolero, portanto, de alguma forma eu sou hipersensível. Agora, se eu como 20 laranjas e as outras pessoas comem uma laranja e eu me sinto mal, naturalmente, ultrapassei muito aquilo que é a dose tolerada pelos outros indivíduos e, portanto, já não estamos a falar de uma hipersensibilidade. Certo? Temos o conceito da hipersensibilidade e dentro da hipersensibilidade temos duas grandes áreas. A área da hipersensibilidade dita alérgica e isto significa que há um mecanismo imunológico por trás desta reação. É aquilo que designamos por alergia alimentar. A alergia alimentar pressupõe sempre que a reação de hipersensibilidade é de causa imunológica. E, no caso da hipersensibilidade não alérgica estão envolvidos outros mecanismos. E é aquilo que habitualmente conhecemos por intolerância. E esta questão do sistema imunitário estar aqui envolvido é muito importante porque o sistema imunitário para o bem e para o mal não falha. Ele foi desenhado para reconhecer vírus, bactérias, tudo aquilo que for estranho ao nosso organismo e montar imediatamente uma resposta para nos proteger. Quando ele identifica os alimentos como sendo nocivos para o organismo ele imediatamente monta uma resposta e põe estes mediadores todos a funcionar. Seja uma alergia já é mediada que significa que são estes receptores aqui, sejam mediadas por outras células a verdade é que não falha. E como não falha estas reações são potencialmente mesmo muito graves. E, portanto, temos que identificar bem estes pacientes temos que evitar a todo custo que tenham qualquer tipo de contacto com os alimentos a que são alérgicos. E basta que tenham um contacto acidental que nem sequer sabem que o alimento está ali contido e realmente o sistema imunitário não se engana e ele identifica o alimento. Uma faca que tocou em manteiga e que a seguir foi usada para um pão com compota é o suficiente para uma criança com alergia ao leite ter uma reação potencialmente muito grave. E não é uma coisa que o sistema imunitário falhe ele não se engana basta uma coisinha pequenina e ele não se engana. E daí a importância de nós percebermos a diferença entre alergia alimentar e a intolerância porque estamos a falar de uma gravidade completamente diferente. Naturalmente que a intolerância traz sintomas muitíssimo desagradáveis e limita muito a qualidade de vida de quem os tem e deve naturalmente merecer a nossa atenção mas em termos de gravidades e de potencial fatalidade isto é completamente diferente de falarmos de uma alergia alimentar. E então a grande diferença é aqui o mecanismo pelo qual isto acontece e relembrar que na alergia alimentar temos sempre células e mediadores do nosso sistema imunitário a funcionarem. As principais alergias são diferentes na criança e no adulto. Nas crianças claramente há cabeça ou leite de longe seguido dos ovos aqui em 15% depois peixe frutos secos e só então os frutos frescos. A alergia na criança na maior parte dos casos é transitória e passa espontaneamente conforme eles vão crescendo. O mesmo não é verdade na alergia alimentar do adulto o adulto que começa uma alergia alimentar de novo tem tendência a ser persistente até ao final da sua vida. Nos adultos as principais alergias são de longe ao marisco à cabeça ao marisco seguidas então dos frutos frescos e só depois dos frutos secos amendoim e sementes. No que diz respeito às intolerâncias o Vitório já foi falando da lactose é das intolerâncias mais conhecidas foi das primeiras a ser falada depois reconheceu-se a frutose e hoje em dia já falamos nestes foodmaps que são carboidratos de cadeia curta fermentáveis. Imaginem onde é que eles fermentam. hoje em dia sabemos que lactose a frutose e vários outros carboidratos estão contidos neste grande grupo e é apontado a este grupo a causa de algumas das intolerâncias a que assistimos hoje em dia. Dentro das aminas biogénicas a principal intolerância é a estamina 1% da população estima-se que tenha intolerância à estamina isto resulta do facto de não conseguirmos degradar devido a uma questão enzimática em estamina que apesar de ser em pequena quantidade está contida em alguns alimentos e quando não conseguimos degradar temos sintomas estaminérgicos que são semelhantes a reações alérgicas é importante estarmos alerta para isto fazer um diagnóstico correto porque é diferente de uma alergia e vai acontecer com muito mais alimentos do que acontece uma alergia porque tem a ver com a estamina contida em vários alimentos e não com uma alergia a um determinado alimento. E depois temos os famosos aditivos alimentares os sulfites que são bem conhecidos em que estão presentes maioritariamente no vinho mas também como conservantes em outros alimentos e temos o glutamato monossódico que não é muito utilizado na nossa culinária mas quando foi o boom dos restaurantes chineses cá em Portugal é muito utilizado na culinária chinesa de tal forma que se chamou à reação que ocorre pelo glutamato o síndrome do restaurante chinês tal era a prevalência que acontecia das reações dentro dos restaurantes chineses hoje em dia não é um problema que vejamos de forma muito frequente. E posto isto pergunto vos acham que falta aqui alguma coisa? Não acham que falta aqui assim nada das coisas que a gente fala muito assim dos alimentos? Ninguém arrisca nada? Falta o glúten O famoso glúten o Vitório já falou um bocadinho é realmente o dito vilão dos tempos modernos e eu em relação ao glúten gostava de vos chamar a atenção aqui para uma questão portanto o Vitório já foi falando sobre a doença celíaca e a alergia ao trigo são entidades clínicas muitíssimo bem definidas de agostequemos muito facilmente são reações que realmente são graves e que põem em risco os nossos doentes mas depois surgiu um grupo de doentes nos últimos anos que se queixava de alguns sintomas funcionais semelhantes àquilo que é o síndrome do colon irritável mas que reportava que de facto se retirasse o glúten da sua dieta que ficava bem e isto envolveu vários painéis de consensos e foi-lhe dado o nome então de sensibilidade ao glúten não celíaca ou seja eram as pessoas que eram sensíveis ao glúten mas não tinham de facto uma doença celíaca por trás o cómico foi nos últimos dois anos assistir a vários estudos científicos que mostram que muito provavelmente nestes casos não é de todo o glúten que está envolvido aquilo que sabem que o trigo tem várias proteínas e aquilo que parece que realmente ativa a inflamação intestinal e os estudos têm mostrado são estes inibidores amilase triptase e são estes ditos carboidratos de cadeia curta fermentáveis há vários estudos que mostram isto mostram as células que eles são capazes de ativar no nosso intestino e a inflamação que produzem e daí as tais reações portanto é o cair do mito porque de facto o glúten que foi o responsável pelo boom desta questão afinal parece não ser assim tão nocivo à exceção claro da doença celíaca mas essa é uma questão diferente portanto só aqui assim para enaltecer o cair do mito portanto o glúten foi tão tão falado e afinal se calhar até nem é assim tão culpado o que acontece é que quando as pessoas retiram o trigo retiram tudo e portanto naturalmente retiram o glúten mas também retiram as outras proteínas que provavelmente são as culpadas voltando aqui ao nosso esquema das reações adversas alimentares só para vos lembrar então aqui que dentro das imunológicas portanto as que são mediadas pelo sistema imunitário nós temos a alergia alimentar e dentro desta temos a mediada pela IGE e não mediada pela IGE isto tem a ver com os mecanismos imunológicos mas em termos de apresentação é diferente portanto só logo para ficarmos com uma ideia de saber reconhecer estas situações as alergias IGE mediadas dão sintomas muito rápidos em quase todos os casos de atingimento cutâneo são muito visíveis são muito marcadas em alguns casos progrido para sintomas respiratórios e mesmo anofilaxia com possível choque e eventualmente em alguns casos infelizes mesmo morte as não IGE mediadas são patologias da primeira infância acontecem no primeiro ano de vida da criança e resolvem-se normalmente até aos 3 anos de vida os sintomas são muito mais tardios são tipicamente gastrointestinais e às vezes com má progressão ponderal porque há incapacidade de absorver corretamente os nutrientes da dieta depois temos a doença celíaca que já falamos temos então esta sensibilidade ao trigono celíaco e vejam que isto é deste ano aquilo que já se fala não é a sensibilidade ao glúten não celíaca é a sensibilidade ao trigo não celíaca porque se pressupõe que realmente são outros constituintes do trigo e não o glúten que possam ser responsáveis por esta sensibilidade e depois temos aqui o lado das intolerâncias e aqui notar que é completamente diferente a questão da dose porque os sintomas nas intolerâncias são dependentes da dose quanto mais comer mais sintomas vou ter ao passo que é completamente diferente daquilo que acontece numa alergia a alergia acontece com doses absolutamente ínfimas do alimento em questão e depois no caso das intolerâncias hoje em dia são divididas em dois grandes grupos são aquelas que nós sabemos o que é que acontece sabemos qual é o mecanismo e aquelas que não sabemos ainda porque é que acontecem nós sabemos que algo acontece desde que ingerimos o alimento até que chegamos à fase da absorção e a excreção daquilo que não nos interessa algo acontece neste processo isto significa que em todas as intolerâncias aparecem sintomas digestivos podem também aparecer sintomas fora do tubo digestivo mas garantidamente há sintomas gastrointestinais porque o problema está aqui nós podemos saber exatamente o mecanismo envolvido ou não mas o problema estará aqui os mecanismos que reconhecemos até agora são de causa enzimática o que acontece por exemplo com a lactose a lactose é constituída como veem aqui por galactose e glicose nós precisamos desta enzima lactase para partir isto a meio para poder ser absorvido quando esta enzima não está funcionante ou não temos quantidade suficiente o que acontece é que a lactose se acumula vai chamando água ao interior do intestino e vai começando a fermentação e então começam as cólicas começam os gases e começam também as diarreias por acumulação de água chamada de água ao intestino por um efeito osmótico dois minutos temos também as intolerâncias metabólicas que resultam de erros do metabolismo ou de no transporte que é o que acontece com a frutose no transporte da frutose através do intestino pode ser hereditário pode acontecer no adulto mas tem a ver com estes erros no transporte as intolerâncias farmacológicas é o que acontece com a estamina o que acontece com a cafeína são quantidades que não conseguimos processar e que ativam determinados receptores no nosso organismo temos as intolerâncias psicológicas em que algumas pessoas têm reações indesejáveis com o contacto com alimentos por causa de sentimentos ou emoções ligadas ao alimento porque projetam no alimento uma determinada situação uma má vivência e com isso passam a ter reações adversas de causa psicológica e temos aquelas que não sabemos o que acontece e estas são um grande problema porque se nós não sabemos qual é o mecanismo pelo qual a pessoa tolera ou deixa de tolerar um determinado alimento significa que nós não conseguimos medir isso e isso traz-nos problemas porque não conseguimos ter evidência para um diagnóstico por exemplo na alergia já é imediada nós fazemos testes cotâneos fazemos com estes frasquinhos com estas gotinhas utilizamos mesmo o alimento em alguns casos utilizamos mesmo o alimento vemos esta resposta no braço umas grandes páplas fácil o diagnóstico está feito tenho uma alergia ao camarão no caso em casos de déficit enzimáticos temos a possibilidade de fazer doseamentos de enzimas através de análises no caso da intolerância à lactose e à frutose temos testes respiratórios em que a pessoa ingere uma determinada quantidade do alimento suspeito e depois vamos medir os gases produzidos hidrogênio e metânio não são produzidos normalmente pelo nosso organismo portanto quando estão em elevadas concentrações significa que vem da fermentação destes açúcares portanto também de diagnóstico fácil mas realmente aquilo que não conseguimos medir temos alguma dificuldade em diagnosticar mas como dizia Mark Twain o que nos coloca em problemas principalmente até nem é aquilo que nós não sabemos o que nos traz realmente muitos problemas é aquilo que nós temos a certeza que não é verdade e é por isso que estamos aqui reunidos hoje é para falarmos sobre aquilo que temos a certeza que não é verdade e essa era a missão da Ana Luísa e vai ser daqui a bocadinho ela vai falar-vos de todos os testes e de todas as dietas de evicção baseadas em não diagnósticos mas sim autorreportadas e que isso não é verdade e o mal que isso tem para a nossa saúde e para a nossa carteira obrigada pela vossa atenção muito obrigado se por acaso a Ana Luísa Ferreira entretanto já chegou e está aí anónima na assistência levando-se por favor e suba ao palco mas parece que não é o caso portanto continuando a esperar por elas não sei se há notícias David não sei se temos notícias dela mas continuando a esperar pela Ana Luísa Ferreira podemos começar a nossa troca de impressões e isto vem mesmo a propósito daquilo que eu vos queria perguntar portanto o Marco vai dizer não é o que nós não sabemos que causa problemas é aquilo que temos a certeza e há de facto muitas certezas nós temos aqui assim uma sala estamos do pavilhão do conhecimento da ciência viva isto é as pessoas que estão aqui sentadas são aquilo que nós chamamos o público em geral portanto isto não é uma reunião científica temos pessoas com diferentes vivências diferentes backgrounds no entanto este é um grupo de especialistas de alimentação que estão ali os especialistas de alimentação desta vez não estão só aqui estão também ali todas estas pessoas que nós vemos ali assim comem todos os dias os alimentos mais variados há montões de anos portanto o que os faz faz deles especialistas de alimentação e todos nós nos sentimos especialistas de alimentação vocês devem ter mais dessa experiência do que eu mas todos sabemos que discutir a alimentação é um assunto muito sensível as pessoas têm sentimentos muito fortes relativamente àquilo que se deve e não se deve comer o que eu vos ficava de perguntar é o seguinte será que existe nesta nova ciência que é uma ciência relativamente nova as ciências da nutrição o problema é esse será que temos muito pouco conhecimento há ainda enormes zonas de absoluto desconhecimento e isso faz com que o diálogo com os meios seja tão difícil porque parece que há uma enorme quantidade de pessoas que não são especialistas são leigos todos somos leigos não é na esmalhadora maioria das coisas só somos especialistas mas coisas muito pequeninas e estes leigos parece que estão muito convictos daquilo que sabem às vezes daquilo que eles sabem e vou pôr isto em traspas é muito diferente daquilo que nos mostram as provas científicas e a primeira pergunta era esta isto acontece porque de facto sabemos muito pouco é isso é um problema de ignorância por do lado da ciência por ser uma ciência muito nova Mariana há algumas coisas que de facto não sabemos e era como eu estava a dizer há bocadinho aquilo que nós não sabemos nós não conseguimos medir e portanto temos alguma e há muitas dessas situações aparece uma quantidade de pessoas com problemas alimentares que têm reações adversas e que não fazem a mínima ideia do que é que lhes acontece isto é muito frequente é frequente aparecerem-nos pessoas que nos dizem assim eu devo ter algum problema e não fizeram um bocadinho aquilo que eu chamo de trabalho de casa de perceberem se as suas reações de facto são reprodutivas em relação a algum alimento e isto é sempre o que eu peço numa primeira consulta quando alguém se senta à minha frente e me diz olha eu acho que tenho um problema alimentar escreva aqui um com e quando senta mal como nota dos sintomas e isto é suficiente para desmotivar de voltar à consulta um montão de pessoas porque começam a perceber que as suas reações não têm nada a ver com alimentos porque acontecem independentemente do padrão alimentar que tiverem e por definição estas reações de hipersensibilidade são reprodutíveis seja com que alimento for e mesmo que a gente não saiba o mecanismo pelo qual se está a acontecer o facto é que são reprodutíveis significa que a pessoa come tem sintomas não come não tem sintomas portanto o que me está a dizer é que é muito raro acontecer que uma pessoa tenha problemas deste tipo e que não se consiga identificar a causa é relativamente raro é raro com esse diagnóstico com esse diagnóstico com esse diagnóstico diferencial portanto a pessoa come determinadas coisas sim começamos por aí e depois com uma lista de suspeitos vamos trabalhando até chegar ao único ou a mais do que um suspeito e depois eventualmente ao culpado mas esse é um trabalho de casa que a pessoa tem de fazer porque tem que se compreender este conceito de que as reações são reprodutíveis portanto não não aparecem às vezes outras vezes não portanto esse é logo o princípio para desconfiarmos que de facto provavelmente não será patológico quando aparece de vez em quando outras vezes não a probabilidade de se relacionar com um alimento em específico é logo baixa a priori portanto não tem muitos casos de grandes mistérios grandes mistérios das suas consultas não Vitória Boteixeira qual é a sua sensação a mim é ligeiramente diferente porque vejo mais uma visão mais abrangente portanto quando nós estamos a falar de reações alérgicas com interferências são coisas mais ou menos mensuráveis fazem o trabalho de detetive mas depois conseguem chegar a alguns suspeitos e depois ao culpado o problema é quando nós vemos as questões da nutrição de uma forma mais aberta e é uma das dificuldades que tem exatamente a ver com a obra das coisas que disse primeiro é uma ciência relativamente nova eu costumo dizer quando eu me licenciei as ciências da nutrição estavam na infância toda a gente achava engraçado mas nem a ligava nenhuma relativamente nova quantos anos é que tem? quando é que se começou a falar de ciências da nutrição? diga, diga eu licenciei-me há 20 anos as ciências da nutrição nascem quando? há 20 anos? há 30? não nutrição já sabemos que é a história há muito tempo mas enquanto um campo específico de conhecimento na área da medicina nós em Portugal temos uma particularidade uma excelente particularidade é que fomos dos primeiros países europeus e mundiais até a ter uma licenciatura e uma faculdade de ciências da nutrição específica para a nutrição e a alimentação no Porto no Porto isso permitiu que nós ganhássemos algum avanço entretanto foi diminuindo porque temos menos recursos para investigar do que os outros nestas ciências mas como eu dizia há 20 anos atrás estava na idade da infância toda a gente deixa bonito mas a filha é da outra e não se ligava muito não é? e a nutrição era relativamente desvalorizada sob o efeito muito mais poderoso das terapias farmacológicas e por aí no entanto nós neste momento estamos ou nos últimos anos eu acho que agora já estamos assim passamos a fase da adolescência toda a gente sabe o que é que caracteriza a fase da adolescência é uma fase muito complicada onde de facto a razão nem sempre impera e o que acontece é que esta explosão das ciências da nutrição coincidiu com a explosão das redes sociais e com a proliferação de muitos a emissão de muitos comentários muitos pareceres alegadamente com base na evidência científica qual é aquele problema de estudar nutrição? quando diz alegadamente com base científica quer dizer que estes livros todos que mostrou aqui estão cheios de mentiras? uma boa mentira tem sempre uma boa base de verdade a melhor mentira é essa é aquela que parte de algo verdadeiro e não digo que seja intencional na maior parte das vezes é com boa vontade de tentar descobrir algo novo só que extrapolam muito os dados repara é muito fácil ou é mais fácil investigar o efeito de um fármaco primeiro é possível escondê-lo com mais facilidade ou dou um comprimido com ou sem um ingrediente ativo e vou ver duplamente cego nem o investigador nem o investigado sabem o que é que estão a tomar e vão ver os efeitos mensuráveis daquilo ou pressão arterial ou colesterol ou perifera é muito mais fácil de mensurar não posso fazer testes duplamente cegos com alimentação dou-lhe brócolos mas não são brócolos são brócolos são brócolos é mais difícil e aqui no caso por exemplo no caso do glúten foi-se que se verificou que era muito mais difícil fazer este tipo de testes esconder porque se tira o trigo tira muito mais do que o glúten não é? e na alimentação os resultados não são dicotómicos ou dá ou não dá não há preto ou branco há muitos tons cinzentos exceto nas alergias e na hipersensibilidade nas alergias não há muitos cinzentos embora possa haver algumas situações de envolvida nas hipersensibilidades há uma questão de grau mas ou há reação ou não há sim ou há reação ou não há na parte da alimentação é mais complicado perceber por exemplo o efeito de se os ovos ou o leite tem na saúde é muito difícil isolar isto porque nós não podemos fazer o ensaio clínico tradicional que se faz na indústria farmacêutica e quando pomos um grande grupo de pessoas a comer ovos outros a não comer esperamos o tempo necessário para as doenças se instalarem que na maior parte das vezes vamos falar um tempo longo muito longo e ver o que acontece isso não é possível vamos ter que usar recorrer a outro tipo de estudos que são mais limitados o que me está a dizer é aquilo que dizem todos estes nutricionistas alternativos e os autores destes livros e de milhares de outros no fundo é que a ciência não sabe nada sobre alimentação há umas pessoas que dizem umas coisas no dia seguinte dizem outras coisas os ovos há um ano que fazem bem há um ano que fazem mal o reito faz bem hoje faz mal amanhã a melhor gordura é a manteiga depois passa a ser o azeite depois passa a ser portanto está-me a dizer a mesma coisa é que nós ouvimos dizer isto aos autores destes livros que têm propostas alternativas não, não estou a dizer a mesma coisa o que eu estou a dizer é que nós devemos como eu costumo dizer nós devemos ser bússolas científicas nós devemos não devemos mudar de opinião só porque o último estudo indica isto e lá vamos nós mudar de opinião nós não podemos ser cataventos científicos temos de ter bússolas científicas o que eu estou a dizer é que a ciência é o que nós chamamos de ciência não é o último estudo que saiu com uma conclusão é como um porta contentores é como um navio que transporta centenas de contentores não é por colocarem mais um o último mais um estudo que o navio vai mudar de direção de um dia para o outro a evidência vai-se construindo qual é que é o problema é que hoje em dia nós vemos o acesso fácil à informação que aparentemente era fantástico também tem alguns lados negativos quais? há pessoas que não sabem ler ciência porque não treinaram tanto a leitura dos artigos científicos como quem está mais envolvido nisso os leigos não têm não têm que saber ler ciência não têm que saber só têm que perceber quem são os interlocutores mais certos o que acontece nas ciências da nutrição é que há um pouco modas ou seja começam a ser um ou outro estudo que mostra imagina os primeiros estudos que as pessoas começaram primeiro autodiagnosticavam-se com essa sensibilidade depois esse efeito não seme que é achar que vai fazer mal e logo faz mal mesmo que não tenha nada e alguém gosta de ser o primeiro a postar a tuitar a dizer que há um estudo que mostra que este ingrediente faz mal àquilo porque parece parece que está na vanguarda tem que ser um lugar à sua espera uma interrupção só para acomodar Ana Luísa Ferreira que chegou finalmente que eu já tinha avisado estamos todos avisados das suas vicissitudes muito obrigada entretanto nós já fizemos as duas primeiras apresentações os seus colegas de painel estamos já a começar a conversar e dentro do momento vai ter a oportunidade de fazer a sua mas o Vitório Coteixeira estava aqui a defender a honra dos nutricionistas nem todos os alternativos não o que acontece é que lá está hoje em dia nós vemos esta sociedade da comunicação que gosta de ser a primeira a falar de um estudo que saiu e a aventurar-se muito e depois acontece o nosso pior inimigo somos nós há 5 anos atrás provavelmente se quisermos embarcar nisso portanto o que os nutricionistas têm que fazer é esperar que as coisas assentem para depois a mensagem ser uma só e o que eu tenho observado mesmo dentro da ciência é que o nosso principal inimigo às vezes é o nosso ego há pessoas que preferem ter razão do que estarem certas há pessoas que dizem algo e depois arranjam todos os argumentos e procuram um estudo no fim do mundo para não perderem a face você está a falar dos alternativos sempre os alternativos é bom sublinhar isso sempre os alternativos o que me entristece muito enquanto professor de nutrição entristece-me não consigo ler coisas sobre nutrição na maior parte dos mídias leu estes livros todos que mostrou aqui estas nem pensar nem pensar não é óbvio e porquê? porque acha que tem disparates tem demasiados disparates não porque vou procurar a informação às fontes e a trabalho e depois apresento sem viés pessoal e uma coisa que me tem espantado na ciência é que mesmo nos cientistas eu noto que há algum viés pessoal nas publicações eu pelos autores já sei quais é que conselhos concluídos às vezes na maior parte das vezes na parte da nutrição isto não é mais se calhar ainda é mais forte não só porque a ciência não é preto branco mas porque nós temos aquilo que me falou muito bem um lado emocional muito forte da alimentação muito forte a melhor alimentação que nós temos é nosso país viajamos e dizemos ah mas isto não é alimentação não é como no nosso país não sabem comer as pessoas lá fora não sabem comer quem cozinha melhor são as nossas mães como se fossem todas as boas cozinheiras o que significa que quando toca alimentação nós vamos muito a peito e por isso é que eu me revimo muito na mensagem de entrada nós às vezes temos que ser polidos a transmitir a mensagem a pessoa entra convicta que é intolerante ao glúten ou intolerante não sensível vamos dar uma oportunidade a Ana Luísa Ferreira de falar se quiser fazer a sua apresentação e depois continuamos a conversar quatro eu vou avisá-la quando estiver a dois minutos do fim e vou pará-la quando estiver no fim mesmo obrigada peço desculpa a todos pelo meu atraso contingências dos aviões isto está aqui o apresentador o apresentador voltei todos de certeza que já ouviram falar de testes de intolerância alimentar quanto mais não seja aqueles que são muito poupados e gostam muito de promoções todos os sites de promoções e de cupons têm testes de intolerância alimentar eles custavam 130 euros e agora custam 29 isto é fantástico quais? quais? como? quais? 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 quais os testes? este é o da Pronutri por exemplo testa logo 578 alimentos e estes podem provocar várias coisas reações alérgicas enxaquecas até complicações intestinais então onde é que nós vamos fazer este teste que nos vai melhorar de tudo isto? ao centro de estética se calhar não é bem se calhar este teste não funciona muito bem vamos então dar uma volta no centro comercial e depois passamos nas casas de especialidade estas casas que vendem os produtos saudáveis sem glúten sem lactose sem sem e eles também advogam este deve ser um bocadinho melhor porque este custa 60 euros e portanto este se calhar já é assim um teste bom ou então é uma estratégia de marketing para vender os produtos sem glúten e sem lactose quando vamos ver que tipo de teste base a frequência energética e vibracional de cada alimento se calhar é melhor pensarmos para uma coisa mais séria então vamos à farmácia então na farmácia é um sítio sério certo? e então se eles dizem que nós também lá tenho testes de intolerância é porque eles são mesmo necessários aliás eles são fundamentais para ter uma saúde exemplar e muitas vezes é difícil nós percebermos aquilo que nos faz mal porque não há uma relação direta portanto é muito urgente fazer um teste de intolerância alimentar eu não percebo é porque é que o meu médico de família nunca me pediu uma coisa destas porque isto realmente ia mudar a minha vida e estes testes vão evitar o aparecimento e desenvolvimento de problemas de saúde ora bem então será que eu tenho mesmo que fazer estes testes? quer dizer isto é uma farmácia vamos mudar de farmácia vamos mudar para uma farmácia muito conhecida lá em cima no norte pronto afinal estes testes têm outras vantagens para além das enxaquecas é que me ajudam a perder peso se calhar eu sou intolerante a um alimento e por isso é que não consigo perder peso mas esta farmácia já tem um discurso diferente a outra dizia que era urgente eu fazer o teste porque ia ficar doente esta diz que não é bem patológico não vai ficar doente no entanto pode ter inflamação abdominal gases dores de cabeça retenção de líquidos asma e eu que sou alergologista não sabia alterações da pele e uma série de outras queixas mas pode realizar o teste comodamente na farmácia ora bem e para que é que então servem estes testes fantásticos servem para tudo eles tratam permitem identificar causas de queixas gastrointestinais de dor abdominal de coluna irritável de inchaço mas também alterações psicológicas causas de ansiedade de depressão de fadiga de hiperatividade nas crianças causas dermatológicas doenças neurológicas enxaquecas e tonturas a asma a bronquite a rinite também dores musculares dores articulares e mais uma vez a retenção de líquidos quando eu olhei para isto eu lembrei-me daqueles curandeiros africanos que tem um quadro onde está escrito cura-se dor de cabeça dor de estômago dor nas costas é mais ou menos dá para tudo então o que é que são os testes de intolerância alimentar eu trouxe os dois tipos mais comuns que se realizam cá em Portugal o primeiro é normalmente realizado nos laboratórios de análise clínicas sem requisição médica e consiste no doseamento das IgGs que é um anticorpo nós temos vários tipos de anticorpos que produzimos de várias classes um deles é IgG e o que vão testar é a presença de anticorpos IgG no sangue do doente para uma série de alimentos o A100 para 100 o A200 para 200 e há baterias ainda mais completas o que é que advoga este teste o ponto forte é determinar a intolerância alimentar a mais de 200 alimentos uma análise que tem contraprova é efeito em duplicado portanto é uma análise precisa dizem eles e é só preciso uma amostra de sangue e no fim recebe um cartão tipo um semáforo com os alimentos que pode comer à vontade os que não recomendam os que não deve evitar e só pode comer uma ou duas vezes por semana e os que não deve comer de todo ora qual é o problema da IgG? é que a IgG é um marcador de exposição todos nós vamos ter IgG alimentos e desde que desde que nós desde que haja a ingestão desses alimentos nós vamos produzir IgG e vamos produzir IgG quanto mais estivermos expostos portanto o que é que vai dar o teste que nós somos intolerantes àquilo que mais comemos os suspeitos do costume trigo leite ovo depois aparece um alho e assim umas coisas esquisitas lá pelo meio mas trigo, leite e ovo desde novos que nós temos muito expostos a esses alimentos bem com estes testes houve um boom tão grande que a Academia Europeia da Lergologia teve que emitir um documento a dizer que estes testes não são recomendados que não têm validade científica não existem estudos que demonstrem o valor diagnóstico destes testes a IgG e nomeadamente a IgG4 que é uma subplase de IgG aparece sempre que um organismo está repetidamente exposto a estes alimentos e de facto nós alergologistas até o utilizamos como indicador de tolerância por exemplo num doente que é alérgico ao leite a quem nós fazemos um procedimento de sensibilização para nós sabermos se este procedimento está a funcionar nós utilizamos a IgG como marcador de tolerância portanto ele diz-nos que o doente tolera o alimento e portanto é um indicador de tolerância imunológica e o teste de IgG4 para alimentos é considerado irrelevante a sociedade portuguesa da Lergologia emitiu um parecer sobreponível em que alerta para outras questões consequências de extrema gravidade porquê? porque leva a restrições dietéticas com consequências nutricionais metabólicas e é um significativo impacto na qualidade de vida dos doentes principalmente quando feitos em crianças em que a restrição alimentar pode levar a déficits graves e então os colegas da sociedade portuguesa o que dizem é que não há fundamentação científica não tem utilidade de diagnóstica e são má prática não devendo ter com participação e devendo ser alertado a todas as pessoas incluindo os profissionais de saúde que estes procedimentos podem ocasionar erros diagnósticos graves o segundo tipo de teste é um bocadinho mais complicado a ciência aqui por trás é mais difícil pelo menos de eu perceber é uma técnica de regulação bioenergética que tem origem na acupuntura e na homeopatia e então o primeiro sinal da normalidade no corpo deriva de uma alteração da carga elétrica não sei se estão a perceber bem o raciocínio portanto que nós vamos medir a alteração bioenergética e a alteração da condutividade na pele após uma descarga elétrica de baixa voltagem ora como é que isto se faz basicamente o paciente o cliente põe as mãos nesta posição e depois a técnica faz uma picadinha em cada um dos polegares 32 vezes que são os grupos de alimentos testados e depois no fim sai um relatório do computador a dizer o que é que nós podemos e não podemos comer é de veras estranho e eu não consegui perceber muito bem como é que isto funciona mas também acho que não vale a pena porque isto não funciona efetivamente estes testes não são reprodutíveis ou seja se eu fizer ao mesmo doente três vezes o mesmo teste ele vai dar resultados diferentes portanto não consegue ser replicado não é fiável não tem qualquer utilidade clínica e depois ainda há quem ponha uns nomes diferentes de biofeedback e biorresonância que é para tornar as coisas um bocadinho mais esotéricas e qualquer dia há o biofeedback quântico coisa assim também a ordem dos nutricionistas tomou uma posição relativamente a estes testes porque havia de facto vários nutricionistas a realizá-los a validade de testes através de pequenos choques elétricos da pele não é nenhuma após uma pesquisa exaustiva não foi encontrado nada para além de conceitos vagos de estado energético e medicina tradicional chinesa e o conselho jurisdicional então da ordem dos nutricionistas diz que há ausência de evidência científica para o método e que os nutricionistas que desempenham este tipo de testes estão a exercer a profissão sem sustentação científica e não respeitam os interesses do cliente e então agora vamos falar daquilo que é mais importante até agora foi assim para divertir agora vem a parte má isto tem custos tem custos para nós e tem custos para a sociedade os custos diretos são os custos do teste que podem ir até aos 500 euros no caso do A200 e do A400 por exemplo tem os custos da dieta porque se eu fizer o teste no celeiro não saio de lá sem trazer a massa sem glúten o pão sem glúten o leite sem lactose e mais uns suplementos porque como vou retirar alimentos da minha alimentação vou ter déficits nutricionais e depois tenho que suplementar mas os mais graves são os custos indiretos são os custos em saúde e os custos psicossociais os custos em saúde déficits nutricionais alterações do desenvolvimento de crianças e jovens abandono de hábitos alimentares saudáveis em detrimento de outras alternativas menos benéficas e também o impacto psicossocial nós temos muita esta noção por causa dos nossos alérgicos restringir nós vivemos as nossas grandes celebrações são sempre à mesa certo? comer é um ato social importante e se eu não posso comer determinados alimentos eu vou ter uma série de limitações quando vou jantar fora com os amigos quando vou jantar à casa da sogra há uma série de limitações isto tem implicações menor aceitação entre os pares por exemplo na adolescência é uma coisa com que nós nos devemos preocupar e pode levar ao isolamento e muitas vezes as crianças que não comas isto não comas aquilo vão desenvolver alterações de comportamento alimentar e vão vamos criar aquilo que nós chamamos os picky eaters ou seja os meninos esquisitinhos eu não quero isto eu não gosto daquilo porque não estão habituados a experimentar porque têm uma dieta muito restrita sempre frisar crianças adolescentes e os riscos dos déficits nutricionais e desenvolvimento há um filme de há muitos anos atrás chamado Gêmeos sim estes senhores são gêmeos o Danny DeVito de certeza que fez uma dieta de isenta de glúten e lactose por causa de uma intolerância alimentar qualquer e depois mais tarde de vez ser mais gordinho e mais pequenino teve uma alimentação pior há um lado menos mau de tudo isto e que a minha encontro alergologista me ajuda há mais variedade há mais produtos para os efetivamente alérgicos e doentes celíacos mas continuam os produtos a ter preços exorbitantes mas depois há um outro lado se num jantar de 20 pessoas 13 não podem comer leite glúten marisco o que vai acontecer é que os empregados e o chefe vão dizer sim sim vocês são mesmo todos alérgicos ou todos intolerantes com certeza portanto há uma menor tolerância da população para os intolerantes e começa a haver menos cuidado porque se não são verdadeiramente alérgicos se não causa realmente uma reação grave as pessoas deixam de ter tantos cuidados os empregados os chefes começa a haver as pessoas vão deixando andar só para terminar é o último slide então testes de intolerância alimentar sem validade científica podem levar a restrições alimentares com consequências graves na qualidade de vida do doente no desenvolvimento se houver dúvidas sobre eventual intolerância porque elas existem deve ser consultado um médico ou nutricionista a professora Mariana falou dos testes respiratórios na má digestão dos açúcares nas intolerâncias aos açúcares por vezes há açúcares em que estes testes não estão disponíveis ou há outros elementos em que não é possível testar o correto habitualmente é fazer uma dieta de exclusão com posterior reintrodução para avaliação dos efeitos dos alimentos nos nossos sintomas mas sempre sob supervisão do nutricionista para não haver déficits importantes porque se nós não formos intolerantes a nossa vida vai ser muito melhor porque podemos ir jantar fora sem grandes restrições e sem grandes chatices e era isto muito obrigada obrigado tenho a pergunta para si estamos um bocadinho atrasados antes de passarmos à assistência que também tem perguntas para fazer com certeza se havendo um corpo de conhecimento científico tão grande havendo já organizações instituições há ordens profissionais publicações especializadas congressos portanto há uma atividade científica já que tem há algumas décadas a propósito da nutrição todas estas pessoas produzem literatura científica produzem escrevem livros fazem conferências e até falam ao público como estamos a fazer aqui porque é que há tantas pessoas com estas crenças estranhas e tantas pessoas a seguir estas modas dos nutricionistas alternativos eu acho que tem a ver um bocadinho com aquilo que se falou há bocado que é nós temos que valorizar as queixas dos doentes e muitas vezes isso não acontece em parte sim primeiro é fácil porque a informação é muito difícil ler um estudo científico mas é muito fácil ler uma notícia no facebook e ler o título da notícia e afinal os ovos aumentam o colesterol e ninguém quer saber como é que o estudo foi feito e eu acho que esta vontade de procurar alternativas aos médicos e aos nutricionistas tem a ver com isso com a resposta fácil com ah porque eu como trigo e a minha barriga incha mas um vai ao médico o médico faz o rastreio da doença celíaca é negativo e diz olha não incha nada porque não tem doença celíaca e não é assim se calhar o doente até tem uma intolerância aos frutanos portanto por um lado e agora estou a falar a sério portanto por um lado acha que os técnicos os médicos os nutricionistas não dão não ouvem suficientemente as queixas dos doentes não dão a devida atenção às queixas dos doentes isso será uma das enquanto que uma pessoa se for ao feiticeiro à farmácia ao feiticeiro ou se for à farmácia ou se for à loja que vende estes produtos todos sem isto e sem aquilo vai ser atendido com outro cuidado exatamente essa é uma das razões eu acho que sim e não é para nos desculparmos mas neste momento as nossas consultas são todas muito mecanizadas nós temos muito pouco tempo com os doentes e portanto nós temos que resolver aquilo que é grave e aquilo que é menos grave como enchar a barriga depois de comer se calhar e deixa-nos um bocadinho para o feiticeiro que vai dar atenção vai dizer tem razão sim senhor olha então vamos tirar o glúte isto é um desequilíbrio bioenergético isto é um desequilíbrio bioenergético com certeza com certeza aliás eu tinha uma doente que tinha uma intolerância a FODMAP eu não sei se foram falados ou não e que uma vez foi a gastroenterologista a senhora era um bocadinho difícil é verdade e ele disse olha eu vou-lhe dar alta porque a senhora não tem nada a sua boca é que vai é que vai saber de si ou seja não como o que lhe faz mal e como o que lhe faz bem pronto a sua boca é que manda em si eu acho que este tipo de abordagem se nós tivermos um doente lá fora que tem uma doença muito mais grave se calhar desculpa um bocadinho mas o que encaminha as pessoas um bocadinho para para os feiticeiros e estas coisas alternativas é o facto de nós não lhes darmos resposta às preocupações deles que para nós às vezes são coisas pequeninas e sem grande relevância quando vemos coisas tão graves mas que o doente sofre a pessoa sofre curtíssimo concordam com estes comentários eu gostava de acrescentar que isto vem na linha daquilo que tínhamos falado um bocadinho a banalização traz também algum descrédito ou seja o que os estudos nos mostram é que há uma enorme porcentagem de pessoas que têm a perceção de ter uma qualquer reação a diversos alimentos e que depois quando estudamos não têm e portanto isto na comunidade médica também gera alguma descredibilização e portanto logo à partida alguns médicos já estão um bocadinho chamamos-lhe de pé atrás porque lá vem mais um queixar-se outra vez daqueles problemas que não existem na volta vou fazer os exames todos e isto não dá nada e isto vem do facto de realmente se ter banalizado estes autodiagnósticos estes autorreportes por parte das pessoas e a verdade é que gera depois alguma descredibilização infelizmente eu quero sacudir um bocadinho a responsabilidade quero transferir responsabilidades porque e só fazendo aqui uma nota introdutória atenção que não há só nutricistas alternativos há médicos alternativos há alternativos em todas as perfeições e às vezes um dos problemas que nós temos são as mesmas faculdades de medicina e inscritos nas mesmas ordens de médicos há alguns problemas que nós temos muitas vezes enquanto nutricionistas até tem muita gente que não é da área e que lá porque come acha que pode falar mas a responsabilidade tem todos até este ano os jornalistas também eu já vi uma capa de um jornal que dizia presa falsa astróloga eu gostava de saber qual que foi o critério para distinguir uma falsa de uma verdadeira portanto temos o caso de jornalistas temos o caso porventura do técnico com menos tempo com menos paciência para ouvir histórias mas atenção do outro lado é que a sociedade hoje em dia nós temos uma sociedade de unicórnios hoje em dia onde toda a gente acha que é especial e quer nutrição personalizada medicina personalizada especificamente para ele porque ele é diferente dos outros muito bem eu pego na segunda deixa e vamos temos aqui uma assistência cheia de pessoas que são todas diferentes umas das outras e temos um microfone aí a circular na sala vamos usar um método inovador se quiserem fazer uma pergunta levantem um braço não estou a ver braço nenhum está lá em cima foi um braço foi um braço muito discreto depois por favor muito bem já vi outro diga diga o seu nome ou a instituição a que pertence se quiser e seja o mais sucinta possível o meu nome é Mara pronto eu tenho informação em ciência mas a minha comida faz confusão pronto pegando o caso dos astrólogos até o ESP uma das profissões que eles têm é astrólogos e adinhadores depois não há profissão de investigadores e eu pergunto o IFB é um instituto de emprego e formação profissional é um organismo oficial exatamente a mentalidade está aqui não é só a população em geral eu pergunto se existe tanto conhecimento nestas áreas e as ordens porque é que as coisas continuam a acontecer porque é que ainda há farmácias que fazem este tipo de teste percebem eu não vejo ações das ordens sobre isto eu não tenho conhecimento obrigado há interesses comerciais para além do conhecimento científico há interesses comerciais em jogo também havia um braço no ar ali assim na extrema direita salvo seja e há um braço lá atrás há mais dois braços já havia mais dois braços não vale a pena mais por enquanto faça favor sim meu nome é Marina eu estou com vera espectadora inscrito e recebi a informação do cartão porque mora pela lá e me pedindo com a minha vida para dizer isto para dizer que não não pertence a qualquer competência não tem qualquer informação na matéria mas tem aqui um tema que gostava de colocar porque estou para fazer o teste aquele teste que se transmite acima deles que fazem uma pedírica não sei dizer no nome da pedírica e estou para fazer porquê por meio a curiosidade também precisamente não tem ensino de minhas caixas não sei que os normais da idade mas tenho contactado com pessoas tenho pessoas muito próximas que tiveram medidas significativas e eu contava isso contava isso tenho uma pessoa com o meu trabalho que tem dois de cabeça das dos atuais e portanto já experimentou uma cultura tudo o que possam imaginar pode ser feito para atendidores de cabeça e portanto o maravilhoso refém o maravilhoso imenso tem sido os melhores companheiros desta pessoa durante muitos anos e esta pessoa falou em conversa sobre os dois de trabalho com outra pessoa que também tinha atendidores de cabeça e que inclusive tinha aliado a maternidade durante o período em que tinha atendidores de cabeça e que tinha feito o teste e na altura fez o teste e deu-lhe alergia vários alimentos mas deu-lhe ao tomate e a pessoa cortou o tomate durante 3 ou 4 meses e de vez em quando come o tomate e deixou de ter dois de cabeça hoje é mãe de filhos dois filhos tudo correu esta minha colega que ouvindo esta experiência e ao fim de acupunturas e de anos são anos porque esta pessoa tem 50 anos nós vamos a falar propriamente de dois anos ou de uma pessoa que precisa se influenciar pelo que quer que seja tão pouco de modas esta pessoa fez o teste intolerante ao leite e ao arroz nada de tomate uma coisa estranha que a junta que esta pessoa fez há cerca de também 4 meses cortou o leite todos os dias bebia leite e bebia ao pequeno almoço deixou-me pergunta faz bem ou faz mal beber um copo por dia e deixou de comer arroz no sujeito de vez em quando depois dos 3 meses de ausência de arroz e o que é certo é que tem que continuar a ter os dois de cabeça mas reduziu drasticamente e sobretudo reduziu a conta dos bruféis e dos milímetros muito obrigado vamos dar mais oportunidade a duas perguntas há um senhor lá ao fundo com um braço azul e um outro senhor mais à frente como não conseguem se identificar eu chamo o João Vasconcelos Costa então eu o João Vasconcelos Costa não consigo estás em contra um luz depois eu tive curiosidade por isso a ver o senhor a ir pesquisar alguma coisa sobre o problema da regulação do mercado pratiquei que não é exatamente o mesmo e é menos segura do que a regulação da medicina não há uniformidade a entrar mas para si surpreendeu uma grande quantidade de normativo que há na nutrição e na alimentação também como isso verifiquei é que acho que é fácil é que isso muito pouco serve não me parece muito que haja grandes regulamentações populares sobre isto aquilo que são as pessoas nem sequer conseguem ver o ponto não sequer conseguem perceber o que é uma percentagem de uma parada nutricional aquilo que também significa porque assim o evento que o evento é que é responsável por um aspecto que ao contrário é de saúde em que é claro que eu como aqui foi dito penso que há uma competência de saúde pública neste aspecto da auditação para se comparar com as pessoas de medicinas e todo o charlatelismo perigoso não é uma questão de não fazer mal é perigo também no caso das pessoas de medicinas mas aqui há uma entidade que ao menos devia fazer alguma coisa eu próprio não sabia muito bem quem é que deveria dirigir e que é a direcção geral do consumidor por ver o seu sábio é triste a direcção geral do consumidor praticamente não tem atividade publica um pequeno documento uma vez por ano na prática e dizem-se quanto os comunicados ou marquinhos dos autistas aquilo que o nosso perfeito por exemplo tem muito mais atividade até parece-me haver uma grande falta fundamentalmente daquilo que poderia repetir de exemplo educação 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 tudo o resto se defronta com uma máquina poderosíssima de interesses policiais mediáticos agora aquilo que também parece verificar é que não está a ver há pouco ouvi falar com um grupo por exemplo de ativistas que não possam aquilo que parece estar a verificar é o aproveitamento daquilo que os adversários mais usam e que são os meios de comunicação informal e as redes eu acho que havia uma potencialização de milhentas iniciativas e atividades coletivas como a CONCEP nos grupos que eu vim falar de ordens de politistas de paz neste país público etc e que não conseguem potencializar essa porque se conseguisse era uma arma de pressão imprevíssima até com outros potencialmente legais de declaração de utilidade é este o meu Obrigado mais outra pergunta aqui assim pergunta ou comentário ou história pessoal desde que não comece quando era muito pequenino Olá muito obrigado também sou como cidadão no entanto sou médico interno de saúde pública mas acho que isto é uma mas isso não é um interesse portanto aliás nós temos que as pessoas usam cada vez menos medicamentos que sejam saudáveis sem medicamentos sem intervenções necessárias e daí também o movimento dentro da medicina da prevenção quaternária que é não dar medicamentos nem não fazer testes desnecessários porque isso também acontece com a medicina tradicional e de facto depois paralelamente isto vai acontecer sem nenhuma preocupação social porque de facto há dinheiro que começam a mover certos imprensos a minha pergunta é o que é que se pode fazer em termos de educação e aconíveis para além das redes sociais considero que de facto infelizmente é uma batalha que tem que ser feita digamos as instituições julgam que aquilo não tem valor o que se passa nas redes sociais que tem um valor brutal pode mudar eleições pode mudar tudo num mescar de olhos porque de facto nós somos seres emocionais e agimos a informação rápida e um bocadinho também ouvi tudo isto muito da senhora que falou há pouco eu julgo que não é muito difícil explicar por exemplo nas escolas e nos programas de saúde escolar que temos isso porque é que um exemplo pessoal não faz evidência e porque é que eu posso melhorar por mais 50 mil causas que podem ser não faz evidência quer dizer não serve de própria não serve de própria e se isto se pode explicar de uma forma simples e perceber portanto conhecer o efeito que vão ser portanto se eu acredito piamente que vão melhorar em contextos que até podem estar relacionados que podem não ser doenças se eu acreditar que quer melhorar e tiver uma infecção grave ou tiver uma perna partida eu não vou melhorar mas em certas coisas relacionadas com com a dor com certos estados mais subjetivos de desconforto isso pode melhorar bastante muito obrigado estamos um bocadinho atrasados significa que estão muito interessados e obrigado por terem vindo e por estarem aqui assim não vou repetir as questões quero começar quero comentar algumas das questões a história pessoal a questão das farmácias a educação queria se calhar começar um bocadinho por esta falta da estratégia de marketing da medicina e da nutrição versus os alternativos e as pseudo-medicinas por dar um exemplo muito simples nós temos as manhãs os programas da manhã da televisão cheios de terapeutas alternativos e quando fazemos existe um grupo no facebook chamado Saio Med que tenta trazer a ciência e um bocadinho lutar contra as alternativas e a não ciência e quando se fazem queixas ao provedor por exemplo o provedor vem dizer que está tudo bem que toda a gente tem direito à sua opinião e que é serviço publicizar a opinião a toda a gente incluindo o iridologista que faz diagnósticos porque olha para a íris de alguém e portanto é importante eu acho que as redes sociais têm muita força mas lá está o clickbait o rápido a parangona o título bombástico vende muito mais do que faça exercício alimente-se bem e não coma gordura se eu lhe disser olha é mais fácil tirar o leite o trigo e o ovo e vai melhorar passa mais a mensagem do que olha faça exercício e alimente-se bem às vezes esta luta é um bocadinho injusta eu acho que as ordens deviam fazer mais eu acho que devia haver de facto mais mais defesa da ciência mas muitas vezes também passa porque pelo marketing pelo que dá lucro pelo que as pessoas veem por aquilo que as pessoas gostam e há um exemplo recente do 2 minutos para mudar de vida que é um programa do Ipatimup que passou na RTP eu gostava de saber qual é o share deste programa é um programa de prevenção do cancro e de como é que as pessoas podem adotar posturas de prevenção ou de rastreio das patologias oncológicas e eu gostava de saber qual é o share quantas pessoas é um programa muito bem feito muito interessante muito divertido mas gostava de saber quantas pessoas perderam 2 minutos da sua vida para ver aquele programa eu concordo em absoluto claro que o lugar destes testes é o lugar de qualquer comércio no fundo é tão simples quanto isso há ali um nicho de mercado de algumas coisas que ainda não sabemos e há um nicho de mercado de necessidade das análises clínicas claro é isso que eu digo é um nicho de mercado de múltiplas áreas e portanto será sempre muito difícil num país que vive em democracia abolí-los nós temos que fazer como ali diziam e bem é a contra-informação é mostrar o revés da medalha porque nós não vamos conseguir por mais que as ordens se manifestem não conseguimos uma outra atitude que não seja de informação é mesmo só uma questão de mais educação é mais informação é claramente uma questão de mais informação e mais educação a ciência faz-se valer a si própria mas enfim a minha área também é a comunicação de ciência há uma série de estudos que demonstram que não é o facto de dar mais informação às pessoas que faz com que elas mudem de opinião não é não é de facto estas aliás o Carlos Catandão na intervenção o Carlos Catandão pensa que já não está cá na intervenção que fez ele referiu isso de facto são aspectos e motivos não é apenas com mais informação que nós mudamos as atitudes das pessoas os seus valores a cultura e o que elas defendem é a forma como comunicamos essa informação e o que eu acho é que a ciência se faz valer a si própria e bem porque é muitíssimo poderosa e a evidência científica que nós temos mas nós não sabemos comunicá-la nos meios atuais hoje em dia mesmo nós médicos não sabemos chegar aos doentes hoje em dia quer comunicar de forma objetiva e racional e recusa a emoção como forma de comunicação também tem a ver com isso eu acho eu concordo com o que estava a dizer com o que estava a dizer que se calhar dar informação não é suficiente isso não sei o que digo há muitos estudos que dizem isso não é como sabe nós acabamos de ouvir que os testes de intolerância não tem validade nenhuma mas as pessoas continuam a acreditar quero responder ainda está a senhora quero responder àquela senhora portanto há dois colegas que fizeram testes e deu-lhes bom resultado porque é que esta senhora não deve fazer um teste não tenha dúvidas sobre o efeito placebo isto está muito estudado reparo uma coisa acabamos de ouvir da boca de duas imunoalergologistas qual é que é a evidência destes testes não existe no entanto isto é compatível com as pessoas terem melhorado tendo evitado aqueles dois alimentos o que significa é que essas duas pessoas fizeram os testes e melhoraram a sua qualidade de vida ainda que os testes não tenham funcionado para nada não lhes diga isto porque se melhorar é melhor deixar estar porque o problema muito provavelmente eu não quero estar a fazer um caso clínico aqui mas com certeza não tem nada a ver com o tomate ou com o arroz ou com o leite tem a ver com algo que coincidiu e a pessoa acreditou que estava melhor mas pode de facto a pessoa podia ter por exemplo uma intolerância a FODMAPS como falamos não foi diagnosticada teve a sorte do teste bater certo a FODMAPS sim mas o teste foi feito? não teve a sorte do teste bater certo com alguns dos alimentos em que acabou porque as coincidências também acontecem e nós também não podemos desvalorizar todas as pessoas que eventualmente tenham porque podem não ter sido diagnosticadas antes e eventualmente terem feito o teste e por causa do teste terem mudado algumas coisas e ali tínhamos logo o leite e o trigo mas portanto tínhamos logo dois vilões à cabeça é isso que eu digo às vezes algumas coincidências ou seja havia alguma patologia de base que não foi diagnosticada o facto do teste ser feito e ter alertado eventualmente a pessoa para essa possibilidade fez com que algumas alterações que batiam certo ao diagnóstico inicial depois se traduzam numa melhoria sem dúvida as coisas acontecem deixa-me fazer-lhe uma pergunta diretamente até para arbitrar aqui assim uma pergunta de resposta resposta rápida porque é que está a pensar fazer esse teste que este ilustre painel aqui assim nós escolhemos sabe que estas pessoas não estão aqui por acaso nós escolhemos-las e há e há nós escolhemos-las e há centenas de pessoas a fazer este trabalho estou a falar diretamente consigo há centenas de pessoas a fazer isto e dessas centenas de pessoas nós escolhemos estas três pessoas que aliás vieram do Porto para discutir este assunto aqui são pessoas que enfim posso brincar um bocadinho com a situação porquê é que não vai a uma consulta de um nutricionista porquê é que vai fazer este teste que este painel acha que não funciona não tem nenhuma queixa nenhum médico lhe vai ouvir mas vá mas vá um nutricionista e de facto são dois casos hoje em dia como sabe tão bem como eu na medicina nas ciências da saúde de uma forma geral durante muitos anos fizeram-se muitos testes às vezes com umas dezenas de pessoas às vezes com umas centenas de pessoas e hoje em dia percebeu-se que havia grandes enviasamentos nesses estudos e portanto o que se fazem hoje em dia são meta-análises portanto reúnem-se dezenas ou centenas de estudos que é para ter grandes grupos de pessoas que é para conseguir chegar a alguma conclusão porque mesmo os estudos muito sérios às vezes feitos com 100 ou 200 ou 300 pessoas têm enviasamentos e a pessoa nota isso porque é um outro estudo feito também com 200 ou 300 pessoas muito sério que está um resultado diferente e é só quando computamos tudo isso portanto e de facto dois casos não significam nada além de que como todos sabemos também das análises dos ensaios clínicos os medicamentos funcionam todos e mesmo aqueles que são placebo também funcionam mesmo as pílulas de açúcar dadas nos ensaios clínicos também funcionam o que não funciona não é tão bem como os medicamentos a sério nós preferimos tomar medicamentos a sério quando estamos doentes portanto funcionar tudo funciona qualquer médico e qualquer investigador lhe diz isso ou oração funciona fazer joguem funciona para qualquer maleta que nós tenhamos e portanto temos é de comparar peço desculpa não quero posso só dar uma cheia isso é uma coisa muito importante está na mudança de idade uma das principais causas de dor de cabeça nas mulheres são as alterações hormonais uma delas foi antes de 10 anos tem 10 anos mas melhorou agora a alergia ao tomate que era uma coisa perfeitamente e nós muito céticas repara todas muito céticas porque as pessoas têm informação são pessoas esclarecidas são pessoas informadas são pessoas que têm médicos na família que até se sentem mal em dizer estas coisas portanto não estou a falar propriamente de uma pessoa que vai ao estrólogo estamos a falar de uma pessoa mas eu leio o meu horóscopo de vez em quando agora não me guio é por ele não acredita não às vezes está no jornal está na última página e eu leio não é por aí o que ele estava a dizer é que muitas vezes nas mulheres por volta dos 50 anos a carga hormonal diminui e as enchaquecas as dor de cabeça diminuem também e pode ser ter sido uma coincidência e com este conselho que me enriquemos ter de acabar o nosso pai não quero cortar a palavra se quiser mais uma frase estamos um bocadinho atrasados é evidente que talvez consigam encontrar algum dos elementos do painel quando acabarmos a sessão mas estamos um bocadinho atrasados e eu não quero roubar o tempo do João Monteiro que vamos ouvir a seguir convidávamos a descer queria agradecer aos membros do painel e agradecer ao João Monteiro que é um dos fundadores da comunidade cética portuguesa e que nos vai falar mais de questões do custo social e económico destas várias escolhas mas queria agradecer aos membros do painel muito obrigado obrigado espero que nós vamos a estar hoje na embaixo pode deixar o meu microfone queria convidar deixar o pão João Monteiro para a gente que nós vamos Boa noite a todos. Em primeiro lugar gostaria de agradecer à Ciência Viva a organização deste evento e agradecer a todos vocês que terem vindo passar aqui o final da tarde e o início da noite connosco. As palestras mais interessantes esta é a má notícia que tenho para prestar as palestras mais interessantes já ocorreram. Comigo vão ouvir a parte mais aborrecida se calhar, que é, eu vou falar de contas. O tema deste evento é a falta de cultura científica paga imposto e portanto o que eu gostaria de contabilizar é então estas ideias preconcebidas e às vezes erradas que nós temos de que modo é que nos afetam o bolso. O tema de hoje em particular é o da nutrição e o da alimentação. E isto é um tema que nos interessa a todos. Interessa-nos a todos porque a alimentação é o que nos permite sobreviver. Mas também porque também é importante para a nossa saúde. Depois de estarmos vivos convém gente viver saudável. Mas também, como também já foi abordado porque é uma atividade social. E por tudo isso a alimentação é importante e nós queremos, preocupamos-nos com ela e procuramos obter mais formação e informação. Por causa disto existe um mercado imenso em torno deste tema. Para contabilizarmos isto eu arranjei uma maneira que foi inventar duas pessoas um rapaz e uma rapariga paritário que têm interesse para a alimentação. Vou inventar dois nomes pode ser, por exemplo, o João e a Diana. O João e a Diana vão às compras. A Diana é uma pessoa sensata que preocupa-se com o essencial e o João agora está preocupado está a envelhecer, está a engordar está mais preocupado com a sua alimentação. A primeira maneira dele procurar alguma informação e procurar saber então o que é que ele pode fazer é ler livros. E existe, como já foi referido milhões de livros sobre este tema da nutrição. Por exemplo, o João foi à FNAC e encontrou um livro de dietas. O título não é muito criativo como eu também não sou. Mas há outros. Este já tem um nome mais interessante a dieta CIRTE. é praticado por pessoas famosas. Estas dietas vão buscar, vão-se apoiar em celebridades para poderem vender. E esta dieta tem uma particularidade em que se pode comer chocolates. Portanto, eu gostei deste tema. Depois, a dieta do paleolítico também já foi referida. Já agora agradecer também aos oradores que falaram antes de mim porque já explicaram muitas destas coisas o que me permite acelerar e mostrar slides. A dieta do paleolítico também é conhecida como dieta paleo. Mas há também a dieta detox paleo. Portanto, depois de nos alimentarmos, vamos desintoxicar. Vivemos numa sociedade acelerada. Portanto, nós queremos é coisas que sejam rápidas. A dieta do metabolismo rápido. Quanto mais acelerarmos o metabolismo, mais a gente pode emagrecer. Mas depois, às vezes, rápido não é bem suficiente. Há a dieta das oito horas. Depois, também há a dieta dos dois dias. E a dieta dos dezessete dias. E a dieta dos trinta e um dias. Esta autora quis fazer um segundo volume. Que nome é que lhe terá dado? A nova dieta dos trinta e um dias. Portanto, fico feliz porque não sou o único a sofrer de falta de criatividade. Depois há a dieta única. Ok, pronto. Já tivemos várias. Esta é a única. Talvez esta seja a perfeita para mim. Para mim, para o João. Ah, não. Esta que é a dieta perfeita. Portanto, sempre há uma dieta perfeita. Mas eu começo-me a sentir oprimido e então sinto necessidade. Já agora estão a ver que o João sou eu. A necessidade de libertar-se das dietas. Portanto, se calhar seria mais feliz sem dietas. Também existe esse livro. E mais uma vez tem o chocolate. Portanto, se calhar é este o livro que o João iria comprar. Mas a melhor dieta, se calhar é a dieta sem dieta. Mas pronto. E chegamos ao fim das dietas. E ao fim dos exemplos dos livros que vos quero dar. Isto foi uma apresentação mais light porque agora vou falar de assuntos sérios e então vou à carteira das pessoas, se algo seja. Portanto, falar de alimentação é importante. Ninguém nega que é importante nós sabermos alimentar convenientemente. Uma alimentação variada. Alimentar-nos de vegetais, de frutas, etc. A contabilização que vou fazer a este tema não vai começar nas dietas, vai começar antes. Antes das dietas, porque existe um enorme mercado como já foi aqui referido em torno deste tema. Portanto, vou começar antes das dietas, antes da alimentação, durante a alimentação e no pós-alimentação, porque o mercado expande-se para além da alimentação. O primeiro é os testes das insensibilidades e intolerâncias que já foram falados. Também já foram explicados. Vou contabilizar isto. Se calhar eu fui ao mesmo site e à mesma empresa porque quando eu fui a vários centros comerciais já vou explicar a metodologia. E se calhar fui ao mesmo da última oradora porque não vou dizer o nome da superfície comercial mas também este teste tinha o custo de 60 euros. Se vocês se lembrarem, sabem qual é que eu estou a referir. Depois, o João e a Diana foram às compras. A Diana optou por ser bastante pragmática e foi comprar apenas o que precisava de comprar e o João foi à procura de produtos biológicos. Porquê produtos biológicos? Porque há a crença de que os produtos biológicos são naturais, ao contrário dos outros que supostamente não devem ser, e mais saudáveis. Também não é bem assim. Eu não quero atacar os produtos biológicos. Acho bem que as pessoas que querem comer produtos biológicos que os comam. O que me interessa são as alegações que são feitas face a esses produtos. Nomeadamente, que são mais saudáveis. Não são, necessariamente. Que não têm químicos. A agricultura biológica também tem pesticidas. São outros que são aprovados para esse fim. E não os pesticidas da agricultura convencional. E também porque supostamente os produtos biológicos são orgânicos, a segunda das alegações que são feitas não têm químicos. Isto são os químicos que existem, por exemplo, no pêssego e não foram adicionados. Fazem parte da constituição da própria fruta. Porquê? Porque tudo é químico. Quando vos venderem alguma coisa que sem químicos, estamos a mentir. Não há nada no universo que não tenham químicos, excepto no vácuo. Tudo tem químicos. Portanto, dizer que algum produto, algum alimento sem químicos é uma afirmação falsa. E é contra isso que eu me rebelo. Portanto, se quiserem continuar a comer produtos biológicos por costas, porque vos sabem bem, porque se calhar confiam, pá, força, podem continuar. Não há mal nenhum nisso e não me vão ver a fazer esses juízos de valor. Então, fui às compras. A Diana gastou, nas suas compras normais, em hidratos de carbono, 9,69 euros. O João gastou 15,68. Portanto, gastou mais em produtos biológicos. Estão aqui referidas as quantidades. Quando não está, é o preço por unidade. Nos laticínios, a mesma coisa. Aqui a diferença vai para o dobro, praticamente. Nos azeites e óleos, também praticamente o dobro. Portanto, estamos a ver já aqui um padrão que os produtos biológicos não só são mais caros do que os produtos normais, como são muito mais caros em média o dobro do valor. Nos temperos, ainda são mais caros. Ainda é maior a diferença de preços. Depois, nos extras. Nos extras, temos as sobremesas, que também fazem bem. Também fazem bem? Não. Sabem bem. Depois, a quantidade de açúcar é que pode ser um bocadinho prejudicial. As compotas de pêssego, os sumos. Pronto. As diferenças de preço também aumentam. Depois já vou, no final, sintetizar estes valores. Frutas. Aqui a diferença, curiosamente, estava à espera de ver uma maior diferença entre os produtos normais e os biológicos e a diferença até é menor nestes casos. Depois, verduras e legumes. Também a diferença, neste caso, é menor do que aquela que eu estava à espera. Carnes e ovos. Portanto, não era uma dieta... O João não estava a perseguir uma dieta vegetariana. Também recorria a carnes e ovos. Mas a diferença aqui é a mais acentuada. É mais o dobro. Então, agora, somente tudo. A Diana gastou, no final dessas compras, 108 euros, sensivelmente. E o João gastou 187. Uma diferença de 79,28 euros por compra. Ou seja, este foi o valor que a Diana comprou comparativamente com o João. Vamos imaginar, vamos fazer isto em um exercício teórico. Vamos imaginar que isto é a compra do mês. Que não seria, pelo menos, não me conseguiria alimentar só disto, porque eu sou um comilão, por isso é que estou assim, rechuchudinho. Mas pronto. Assumindo que isto era a compra do mês, o valor das compras do mês, a Diana tinha poupado isto. Multiplicando estes valores por 12, portanto, uns 12 meses do ano, no final, isto era o que cada um tinha gasto, isto era o que a Diana tinha poupado face ao João. Moral da história, a Diana ia de férias e deixava o João sozinho. Com este preço. Depois, há outro tipo de alimentos, para além da comparação entre os produtos normais e os produtos biológicos, há os produtos sem glúten, também já foram aqui falados. Se há uma grande diferença de valores entre produtos normais e produtos biológicos, a diferença entre produtos normais e sem glúten é ainda maior, vejam. Neste caso, mais do triplo, e aqui quase 10 vezes mais nestes alimentos. Estes preços são muito mais elevados porque há menos variedade, há menos diversidade destes produtos, portanto, há uma grande diversidade. Eu já sabia que existia, obviamente, maior variedade de produtos chamados de agricultura normal, ou de produção normal, face aos biológicos, não tinha noção, até fazer esta pesquisa, que a diferença de variedade era enorme. Então, quando comparamos mesmo os produtos biológicos, que existem muito menos do que estes, com os produtos sem glúten, mesmo assim existe muito mais variedade de produtos biológicos do que produtos sem glúten. Bem, para começar, de onde é que o glúten está? Que é em alguns cereais, como o trigo. A vantagem disto é que, com esta procura, porquê é que estes produtos vendem, sendo tão caros? Bem, porque há procura. A procura, essa procura pode ser devido a várias razões, já porque as pessoas, para começar pela promoção do medo, os produtos normais têm químicos, estão infertilizantes, aquilo faz-nos mal. Já agora, também, explicar que nos produtos em que são usados fertilizantes ou pesticidas, não interessa tanto saber que estes produtos existem nos alimentos que estão presentes, e o que interessa realmente saber é a dose em que eles estão presentes, por exemplo, nos produtos, nos vegetais ou na fruta que comemos. O que interessa é a dose, e normalmente estão em doses tão pequenas, muito abaixo dos limiares de segurança, que estão padronizados e que são fiscalizados, que não nos fazem mal. Para diminuir essa presença de químicos no nosso organismo, a solução não é deixar de comer, nem fazer restrições, é variar a alimentação. Depois os nutricionistas, se eu tiver desalmajeira, podem-me corrigir. Mas pronto, isto para dizer que os produtos sem glúten são muito mais caros, gastam-se muito mais dinheiro, e muitas vezes, sem necessidade, é exceto para o caso dos pacientes celíacos. Esses, sim, esses precisam de alimentos sem glúten, e foram esses que ganharam, felizmente, com estas modas, porque passaram a ter muito mais variedade de alimentos que podiam consumir. Então, já falámos do antes, do durante, da alimentação, e agora o pós-alimentação. Depois de estarmos bem alimentados, as pessoas começam a se sentir, às vezes, assim, fartas, com alguns sintomas no trato intestinal, inchadas, e acham que precisam de desintoxicar o organismo, porque é isso que lhes é vendido. Há também, nestas razões para as quais as pessoas optam por certos alimentos e por certos estilos de vida, tem a ver com a política do medo. Portanto, as pessoas, quem tem interesses de mercado nestes temas, e não são só os terapeutas alternativos que querem ganhar dinheiro com as vendas de testes de sensibilidade a certos alimentos, ou com estes produtos detox. Existem outros players, chamemos-nos assim, no mercado, que obviamente querem ganhar dinheiro e propõem isto, mas assustam as pessoas a dizer que você tem o corpo cheio de toxinas, é preciso desintoxicar o seu corpo e nós temos a solução. Portanto, apresentam o problema e logo a seguir apresentam a solução, dizendo que eles têm a solução para isso. Se tiverem a planear fazer testes, consumir produtos detox e vos disserem que estão em toxinas, que têm toxinas no corpo a propósito dos testes que vão fazer, a primeira pergunta que eu sugiro que façam às pessoas que estão a vender isso é a pergunta que toxinas é que são? E que se são mesmo toxinas? Porque, de facto, há tratamentos para desintoxicar o corpo, mas isso são tratamentos médicos em situações muito particulares em que, de facto, as pessoas estão envenenadas. Não é este o caso. Nós andamos para aí envenenados. Então, a questão que é vendida, portanto, uma delas é os sumos detox. E eu fui ver o preço destes sumos. Há várias maneiras de... várias ofertas de serviços e de produtos nesta área e eu escolhi, então, consumir os sumos por três dias, por semana, ao longo de quatro semanas, e este era o preço. 440 euros. Depois, há também a desintoxicação através destas velas. Não encontrei... Já vou explicar o mecanismo. Não encontrei a fornecer este serviço, mas encontrei o preço das velas, 12 velas, 26, 29. Voltando aqui à imagem de trás, como é que isto funciona? Supostamente, mais uma vez, quem vende estes serviços diz que nós temos toxinas no nosso organismo e uma das maneiras de desintoxicar é com esta técnica que aqui está, das velas. Esta técnica é-nos muito querida, à equipa da Concept, porque nós já fizemos uma demonstração aqui neste palco, no passado, num outro evento, quando viemos falar do nosso livro Não se Deixe Enganar, em que aborda este tema e outros, em que, salvo erro, o David Marçal esteve a desintoxicar uma pessoa com recurso às velas e a explicar como é que isto se processava. Há uma maneira de a gente verificar e vocês aí em casa podem fazer isto, se quiserem, com todos os cuidados, que isto não funciona. Portanto, o que eles mostram às pessoas é que vocês testem que demonstram que as pessoas encalegam, que as pessoas têm toxinas e depois vão queimar a vela e no final da vela queimar vão abri-la e vão mostrar uma coisa estranha, uma massa estranha castanhada lá dentro e vão dizer que estão a ver isto são as vossas toxinas ou foi a cera que saiu dos vossos ouvidos que estava aí. Portanto, estão a ver e as pessoas veem, conseguem ver que, de facto, está ali qualquer coisa e ficam sensibilizadas para aquilo e acreditam e querem voltar lá daqui a um mês ou dois para se desintoxicarem novamente. Como é que isto se demonstra e foi isso que nós tentámos fazer aqui em palco noutra sessão? Basta acender a vela sem colocar na pessoa, portanto, faz-se um teste com uma pessoa e o teste sem a pessoa e deixa-se a vela arder e, portanto, quando se vai abrir a vela como no processo anterior, vai-se verificar que está lá a mesma substância acastanhada. Portanto, como aquilo não estava no absurdo, obviamente não retirou toxinas a ninguém porque é impossível, nem se aquilo funciona naquela cera que se vai queimando e vai ficando lá no interior. Isto é uma maneira que vocês podem, se algum amigo vosso tiver a aderir a isto, vocês podem demonstrar dessa maneira que não funciona. Portanto, os 26 e 29 por 12 velas e depois há este teste também para desintoxicar através dos pés. Portanto, as pessoas vão lá, um paciente vai lá e o terapeuta ou a pessoa que está responsável por isto diz, coloque aqui os seus pezinhos e vamos ver se tem toxinas ou não. E as pessoas ficam zero minutos com a água limpa. O tempo vai passando e a água vai escurecendo, como podem ver, 15 minutos, 20, 25, 30 minutos, quando chega aos 30 minutos o responsável, o técnico vem e vê, epá, você tem água suja estava cheio de toxinas, ainda bem que desintoxicou o corpo. As pessoas estão ali a ver isto, claro que ficam sensibilizadas, já vão ter esta porcaria toda dentro do organismo ou o que elas pensam. Claro que querem tirar isto, não querem que isto volte a acontecer, então lá vão consumir novamente os produtos de detox. Como é que isto se explica? Bem, a primeira coisa, antes de saber a explicação, é verificar se isto funciona ou não. Porque antes de a gente tentar arranjar uma explicação por um fenómeno, primeiro temos de garantir que esse fenómeno acontece. Portanto, estamos a arranjar uma possível explicação em base em suposições. então é fazer a mesma experiência só que sem os pés da pessoa lá. E o que é que acontece? Isto tem aqui um motorzinho que faz uma reação de eletrólise, mete-se lá uns sais e umas plantas e o que vai acontecer é um processo de oxidação. E por isso é que fica assim. Portanto, se vocês, se a vossa amiga acreditar nisto, vocês mostrem esta situação, digam, então façam o mesmo exercício agora sem colocar lá os pés e a água vai escurcer à mesma, garanto-vos. Uma consulta destas custa também 60 euros e um aparelho, se a pessoa quiser ter o aparelho em casa ele leva com mais 116 e 19. Então, os custos de detox. Com isto tudo, o João já gastou em coisas de detox. Este, oi, o que é que eu fiz aqui? Ah, este valor todo aqui. Isto foi das velas, dos produtos de detox, dos sumos, do produto, do aparelho e, portanto, gastou no final 642 e 48. Portanto, juntando tudo, a Diana só gastou o dinheiro em... Vou ter atrás somente. Aqui. A Diana só gastou o dinheiro em comida, o João foi fazer os testes de intolerância aos alimentos, gastou mais dinheiro em comida sem precisar pedir ter comida na mesma quantidade que a Diana, ao mesmo preço. gastou desnecessariamente pelas razões que já apresentei este valor malúrdio em dietas detox. No final, há esta diferença de valor naquele mês em particular entre o João e a Diana. O João gastou quase o ordenado todo, a Diana é que teve de pagar a renda, assumindo que era um casal. As mensagens que quero que vocês levem para casa. os testes de energia alimentares são pouco credíveis pelas razões que outros oradores antes de mim já explicaram. Pode-se obter uma alimentação variada, equilibrada e nutritiva com os produtos convencionais. Não precisamos de gastar mais dinheiro em produtos biológicos, mas se quiserem saber a minha opinião, se quiserem consumir os produtos biológicos que estão à vontade, não vejo mal nisso, o dinheiro é vosso. E acho que cada um deve gastar o dinheiro da maneira que quiser. O que nós queremos na comunidade cética portuguesa é passar informação credível de modo a que as pessoas possam tomar as melhores decisões. Depois querem seguir outro estilo de vida diferente daquilo que a gente concorda, estão à vontade, não fazemos juízo de valor nisso. Produtos bio fazem-se pagar pela crença de que se está a comer saudável. É isto que nós criticamos. É que andem a impingir às pessoas a dizer que estão a se envenenar ou isso não é tão saudável e este é que é o mecanismo correto comer produtos biológicos. Não. Se quiserem, volto a dizer, se quiserem comer produtos biológicos sim, mas não porque acreditam que estão a comer comidas mais saudáveis do que os outros. Os produtos biovendem porque as pessoas exigem e estão dispostas a pagar. Ou seja, não só eles estão no mercado e as pessoas vão lá comprar, como são as próprias pessoas que cada vez mais querem esse tipo de produtos. E no geral, é marketing. O mesmo com os produtos sem glúten que só são importantes para os celíacos. Esqueci-me de referir, mas posso dizer isso agora, que o mercado de produtos sem glúten está a aumentar imenso a tal ponto que estão a vender coisas em que metem o rótulo a dizer sem glúten sem ser necessário como, por exemplo, água sem glúten. Não, isto acontece e existe. Procurem na net, claro, a Gluten Free Water. Pronto, é um dos exemplos de umas marcas que fazem isso. Esqueci-se a dizer que a água obviamente não tem glúten, portanto, ter lá o rótulo a não ter não faz sentido, mas isso faz com que vendam garrafas de água estupidamente caras. os produtos detox também são desnecessários e o moral da história é a falta de cultura científica paga imposto. É isto. Obrigado. De novo, por favor. Quero só dar a oportunidade a alguém, alguém queira fazer uma pergunta ao João Monteiro, só para não acabarmos a sessão assim e sem darmos o direito ao contraditório de alguém. Há uma pergunta da comunidade cética. Muito bem. Acho que é uma ótima maneira de acabar. O João Monteiro, com a Diana Barbosa, que é atual presidente da comunidade cética, é também um dos fundadores da comunidade cética portuguesa. Podes apresentar a comunidade cética portuguesa para o concepto? Obrigado pela pergunta e pelo interesse. A comunidade cética portuguesa, concepto, é uma associação de divulgação de ciência e de promoção de pensamento crítico. Surgimos enquanto grupo organizado em 2012 com o intuito de divulgar informação que achávamos que era necessária porque havia muita desinformação a ser espalhada e juntámos um grupo de amigos e pensávamos estamos juntos temos os mesmos interesses lemos informação escrita em inglês mas não há esta informação de divulgação científica sobre estes temas que nós analisamos em português. Então vamos criar um site que ainda está disponível que é o concepto.org em que temos alguns textos informativos sobre estes temas e muitos outros. Mas fazemos mais atividades com o passar do tempo logo no início realizámos tertúlias mensais. Portanto, uma conversa informal à volta da mesa nós gostamos muito de comer e beber o que não contribui para eu estar em forma. Mas juntamos à volta de uma mesa um fim de semana e lançamos um tema com convidado ou sem convidado e vamos conversando informalmente acerca desse tema ou às vezes com tema livre. Depois temos também a ConceptCon que é o nosso grande evento anual que é uma conferência com oradores convidados que vêm de fora para... É tipo isto numa palestra uma conferência em que temos várias palestras ao longo do dia que começaram na Nazaré entretanto com a crise durante o governo anterior a biblioteca deixou de estar aberta a biblioteca municipal da Nazaré deixou de estar aberta ao público no fim de semana como depois nós estávamos a viver no Porto muitos de nós passámos a fazer durante três anos a ConceptCon no Porto e agora voltámos outra vez ao centro porque queremos descentralizar para chegar a mais pessoas e fazemos em Liria temos feito em Liria em todos estes sítios escusado será dizer que fomos muito bem acolhidos pelas entidades públicas e municipais diz ah e este ano vai ser dia 2 de novembro em Liria portanto se quiserem ir à ConceptCon já se pode dizer o tema ou não pronto o tema vai ser em torno da evolução das espécies porque estamos a celebrar novamente a efeméride acerca desse tema vai ser muito interessante vamos falar de evolução humana evolução das espécies no geral vamos falar também da investigação de fronteira que está a ser feita a esse nível mas também temos a conferência de solstício que é no final do ano portanto normalmente no fim de semana antes de dezembro fazemos uma conferência só com um orador convidado e também temos os céticos no museu portanto em que organizamos visitas ao museu ainda não fizemos muitas duas ou três queremos fazer mais pronto o problema disto tudo é que somos todos voluntários não recebemos nada a associação foi formalizada em 2016 ah e muito importante escrevemos o nosso livro que é a nossa glória o livro não se deixa enganar e também temos prémios espera aí há bocado falaram em unicórnios temos um prémio satírico que é o unicórnio voador em que são as pessoas os cidadãos leitores do nosso site que nomeiam ao longo do ano pessoas que estejam a promover ideias erradas por exemplo médiums que vão à televisão terapeutas alternativos o que quer que seja vocês mas não falsos astrongos não são todos ao mesmo nível verdadeiros astrongos e são todos falsos não é verdadeiros e portanto as pessoas nomeiam e depois nós fazemos uma seleção com base nos critérios que temos se relacionamos quatro e depois são também as pessoas que votam e afinal no dia 1 de abril que é o dia das mentiras muito apropriado nós dizemos que são os vencedores do prémio unicórnio voador mas nós não queremos só brincar porque essa brincadeira é um alerta para a sociedade para os meios de comunicação saberem que estão e estou a terminar temos um prémio sério que é o prémio concept este prémio concept pretende mostrar às pessoas que existem bons divulgadores de ciência bons cientistas e até agora só foi atribuído a duas pessoas portanto este prémio não é anual é quando nós achamos que alguém merece o primeiro premiado foi o David Marçal que aqui está e é o co-organizador deste evento e o segundo foi o ano passado a Vera Novaes o jornalista do Observador que também tem feito enquanto jornalista um bom trabalho isento imparcial e com rigor científico que é isto que a gente mais critica nas notícias portanto e por isso achámos por bem atribuir o prémio concept e portanto para voluntários é isto que a gente faz no nosso tempo livre ao contrário do que pode parecer nós não temos muito tempo livre temos as vidas cheias e pronto e respondendo à sua pergunta é isto a concept Muito obrigado e vou dar por finalizado esta sessão queria só lembrar que a falta de cultura científica paga imposto é um ciclo de três debates o próximo vai ser o dia 23 e vai ser sobre cosméticos e o último o terceiro e último vai ser o dia 30 e é sobre os produtos que estão à venda nas farmácias e que nós pensamos que estão à venda nas farmácias devem ser coisas sérias com certeza quero agradecer mais uma vez aos participantes e agradecer a assistência muito obrigado 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 Obrigado